Os entrelaçamentos entre o mundo da arte e da deficiência, ou da arte e da doença, proporcionam diferentes cenários que não apenas definem objetivos de trabalho, como revelam maneiras de entender, perceber, conceber as fronteiras diante desses dois mundos. Proporcionar experiência de uma arte que tenta se despir de seus códigos dominantes, buscando o que lhe é essencial, talvez seja o mínimo que essa relação pode dar e ver. A realização desse seminário justifica-se também por servir, em alguma medida, a outras pessoas interessadas pela questão dos autismos, dentre as quais profissionais de outros setores e até mesmo familiares. Partindo o ato de fazer arte, partilhando, dançar, cantar, atuar, pintar, refletindo sobre a dimensão ética, poética, estética de sua prática, o artista abre todo um espaço de emergência, contaminando-se, transformando-se, revolucionando-se. Uma a cada 54 crianças estará no perfil do transtorno do espectro autista, ao longo do ano de 2020, nos Estados Unidos, que é mais ou menos um perfil mundial. O aumento da prevalência é de quase 10% a mais em relação ao ano de 2019. Embora esse número esteja aumentando, a invisibilidade dos casos de autismo pela falta de suporte educacional e terapêutico, deixando que a família assuma sozinha as etapas mais críticas após a percepção do desenvolvimento atípico do filho, é uma realidade muito presente em todas as cidades brasileiras. A partir do entendimento de que uma suposta deficiência não é algo fechado em si, um limite que demarca as possibilidades de atuação, mas talvez o oposto disso. Ou seja, uma abertura a novas experiências, percepções e maneiras de lidar e estar no mundo. Hoje, completamos três dias discutindo a relação afetos, autismos e artes, abordando questões que atravessam o corpo, suas possibilidades de afetação, contágio, empatia, investigando novas estéticas oriundas da diferença, bem como os processos de ensino-aprendizagem que daí decorrem. E após o seminário, seguiremos criando espaços de discussão, de experimentação criativa, de afetos construídos, de intercâmbios técnicos, poéticos, estéticos, éticos, autísticos. Este é o desafio posto ao Teatro da Boca Rica, que desde sua criação em 1973, em fevereiro, quando se chamava Grita, Grupo Independente de Teatro, que trabalha na confluência da criação artística e da vida, de forma inseparável. Assim, nos anos 90, fizemos um trabalho intenso, de mais de cinco anos, com a prevenção e educação da AIDS, com espetáculos de rua andando por todo o Ceará. E, nos anos 2000, já em 2010, iniciamos o projeto Amazonas, que partia de uma metáfora do mito das Amazonas, que as Amazonas, quando iam guerrear, elas, desde pequenas, faziam um movimento de pressionar o seio para que ele não crescesse, para que ele ficasse no formato, de forma que ele não atrapalhasse o uso do arco e flecha. Então, ela se adaptava às armas, ela modificava o seu corpo para lutar, para ir para as batalhas. E a mulher, ela extirpava o seio, ela tirava o seio de tudo que ele representa. E a mulher com câncer de mama, ela tira o seio para continuar vivendo. A gente partiu dessa metáfora para criar o projeto Amazonas, do encontro entre teatro, mito e ciência de prevenção e educação do câncer de mama, desde 2010, também no Teatro da Boca Rica. E agora, em 2020, implementando essa jornada, essa longa jornada que inicia agora, com autismos, afetos e artes. Essa é a ideia. Então, boa noite a todos, a todos que estão nos ouvindo, que estiveram ontem e que estão conosco essa noite, e quem mais vai chegando pelo nosso canal de YouTube, Facebook, Teatro da Boca Rica. Hoje é o nosso último dia do seminário O que pode a arte? Afetos, autismos, artes. Eu sou Rejane Reinaldo, a coordenadora do evento, e uma das idealizadoras do seminário desse conceito, juntamente com Charles Feitosa e Rosa Primo, que discutimos muito, vários encontros online, para que a gente definisse a curadoria, quem estaríamos convidando e tudo mais. E deu no formato que vocês estão apreciando desde o dia 23, que aconteceu esses três dias, sempre às 19 horas, até às 22, e vai ficar gravado no YouTube, no Facebook, e também será transformado em livro, um livro online que vai ficar disponível nas nossas redes sociais. E, certamente, dos palestrantes que aqui estiveram. O seminário é uma realização da Associação Educativa Cultural Teatro da Boca Rica, por meio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, do Fundo Estadual de Cultura, com orçamento da Lei Aldir Blanc, é de tal cultura viva, porque somos também um ponto de cultura. A proposta dos debates é contribuir com a formação e troca de experiências entre artistas e profissionais que cotidianamente tratam do encontro entre artes e autismos, seja no seu trabalho, de forma lúdica ou em família, reunindo artistas, teatro, dança, música, pesquisadores, filósofos, autistas, profissionais da área de saúde com experiência em artes, para essa reflexão acerca da transversalidade da arte, articulando autismos e artes. O seminário traz à baila algumas experiências, suas metodologias e perspectivas. Reunimos profissionais que tenham como guia o encontro entre autismos e artes. Compartilhem depois os nossos vídeos no YouTube, no Facebook, e faça voar, andar para todos essa nossa ideia e esse nosso seminário. Antes de apresentar a programação da noite, eu gostaria de explanar como se dará a dinâmica do seminário. Cada convidado terá 50 minutos para fazer sua abordagem. Logo após, nós temos um debate que será, acolherá as intervenções do público, do público aqui através do nosso chat, que está sendo recolhido, e vocês, então, os participantes e o debatedor, comandam essa conversa. Dessa noite, a gente vai ter a participação da Tavi Gonzalez, com a palestra Invenções de Arte e Autismos, dentro e fora dos muros da universidade. Projeto Circulando e suas inquietas ações. E de Fábio Dória, com o tema A Música e o Autismo. E o debate de hoje será conduzido por Charles Feitosa. Para abrir as atividades desta noite, então, gostaríamos de convidar Tavi Gonzalez para dar início à palestra Intervenções da Arte e Autismos dentro e fora dos muros da universidade. Tavi é mestra e licenciada em teatro na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atua no projeto Oficina de Teatro Circulando, pesquisando teatro, autismo e inclusão. Atualmente é professora na rede privada de ensino do Rio de Janeiro e compõe o coletivo de arte e educadores que idealiza e produz o projeto Pontos Diversos – Encontros de Arte Acessível. Teremos ainda a participação de Aline Vargas, que é atriz, professora de teatro, artista visual, cantora, compositora e doutoranda em teatro na Unirio. Mestre pelo programa de pós-graduação em artes cêntricas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindas, Tavi e Aline Vargas. A palavra é com vocês. Boa noite. Olá, boa noite. Espero que estejam todos me ouvindo bem. Bom, para começar, queria dizer que essa é uma palestra que não é uma palestra só minha, é uma palestra conjunta, minha e da Aline. A gente tem aí uma trajetória trabalhando com teatro, autismo e diversidade já em parceria e individualmente de longa data. E a gente veio falar um pouquinho sobre essa trajetória para vocês. Como nós duas partimos da nossa experiência no projeto Circulando, na Unirio, é lá que a nossa história com esse trabalho começa. Então, a gente vai passar para começar um videozinho sobre esse projeto na Unirio para iniciar a nossa fala. Vou pedir para o João colocar aí o vídeo 1 para a gente. Só um segundinho. E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Tá sem som o vídeo, né? Não? Tá sem som. Tchau! Vamos lá. 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 E aí, quando eu li esse final, ele me arrebatou de uma tal maneira e eu começo aqui com ele. E aí, para mim, tem muito a ver com essa prática do teatro de operações que começou esse projeto, e hoje em dia ele está aí firme e forte. Assim que a Bel fala A academia não é um paraíso Mas o aprendizado é um lugar onde o paraíso pode ser criado A sala de aula, com todas as suas limitações Continua sendo um ambiente de possibilidades Nesse campo de possibilidades Temos a oportunidade de trabalhar pela liberdade De exigir de nós e dos nossos camaradas Uma abertura da mente e do coração Que nos permita encarar a realidade Ao mesmo tempo em que, coletivamente, imaginamos esquemas Para cruzar fronteiras, para transgredir Isso é a educação como prática de liberdade Então, começo com esse texto aqui, da Bel Rux E a gente fez um roteiro aqui Onde eu vou me guiando por ele Porque como somos duas, para a gente não se perder nas histórias Então, como a gente passou aí nos slides A oficina de teatro Circulando Ela teve início em novembro de 2010 Pela demanda de uma das participantes Que frequentava as atividades do projeto Circulando Que era coordenado pela professora doutora Ana Beatriz Freire E vinculado pelo IPUB, da UFRJ A Betira Matar, que era mestranda do IPUB nessa época E era pesquisadora vinculada ao Circulando Ela entrou em contato com o Lucas Oradovski Que era participante do teatro de operações Perguntando se havia interesse do grupo Que é um grupo formado por ex-alunos e alunos Da escola de teatro Martins Eita, misturei Martins Penna Da Unirio Em ministrar oficinas de teatro Para pessoas com autismo e psicose A gente sabia que seria um grande desafio Para o grupo Que pesquisa formas de conjugar ativismo político e teatro de rua Vale ressaltar que até então Nunca havíamos ministrado oficinas para esse público Desafio aceito A oficina de teatro começou Os encontros foram acontecendo A partir daí, nas dependências do CLA Que é o Centro de Letras de Artes da Unirio Ora nas salas Ora em espaços abertos Nos primeiros anos As oficinas ofereciam uma carga horária Que variava de uma até duas horas semanais A partir de março de 2013 Com a parceria formada com a Escola de Teatro da Unirio Sob orientação da professora Joana Ribeiro E a gente teve a oficialização do projeto Dentro da universidade Porque até então a gente ocupava os espaços da universidade Tanto da Unirio quanto da UFRJ De forma meio clandestina Transgredindo um pouco também Por isso esse texto Então, depois dessa oficialização A gente passou a ter Dois encontros semanais De uma hora e meia de duração cada E as turmas eram diferentes Depois de cada encontro A gente tinha meia hora de conversa E avaliação dos profissionais que participavam Foi assim até dezembro de 2017 Quando ficou decidido Que a partir de 2018 Os encontros de teatro Passariam só para uma vez na semana Sempre às quintas E aí, como eu trabalho às quintas Eu tive que sair do projeto Foi uma tristezinha É importante ressaltar Que antes do projeto ser institucionalizado Lá pela Unirio Nós já tínhamos realizado as aulas No Campinho da UFRJ Nos Jardins da Unirio Na Casa de Ciências da UFRJ Na Pista Cláudio Coutinho Entre outros lugares Ou seja, o projeto Circulando Foi circulando ali Realmente pela UCA E além disso também A gente não tinha A gente não tinha lugar Na universidade Para guardar os nossos materiais Então ficava eu, Tavi e Caíto Com umas sacolas gigantes De bola, bambolê, tecidos Vários, diversos materiais Para poder trabalhar nas oficinas Indo de ônibus para a UCA Às vezes voltando a pé Porque estava sem dinheiro De passagem Enfim Então era sempre um trabalho Mas todo mundo fazia com muito amor Percebemos então Que sutilmente No decorrer desse trabalho Acontecia uma mudança no campus Nos dias que estávamos realizando as oficinas Os alunos e funcionários da Unirio Em um primeiro momento Eles estranharam a presença Desses corpos diferentes Dos habituais à instituição Eu lembro de ter uma conversa Com um dos funcionários da vigilância Que veio me perguntar Sobre que tipo de atividade Nós estávamos desenvolvendo ali no campus Porque um aluno da graduação Informou a ele Que tinha visto um cracudo na Unirio Essa pessoa vista Era um dos participantes Da nossa oficina Então após uma conversa Sobre o projeto Sobre os preconceitos Que a gente passa nessa sociedade Sobre a importância E a necessidade Dessas pessoas Estarem ali Ocupando o espaço De uma universidade Que é pública Logo Que é de todos O funcionário se desculpou Pela interrupção Pelo preconceito Do aluno que sinalizou E disse que conversaria Ele começou a conversar Com os demais vigias Sobre o trabalho Que a gente estava fazendo E se mostrou disponível Para qualquer suporte necessário Então nós começamos A criar uma rede de afetos Com os funcionários Com os vigilantes Auxiliares de serviços gerais E alguns professores também Que estavam se abrindo Para uma vivência mais inclusiva Em um campus que era Em uma sociedade ainda tão excludente Vale ressaltar também Que a Joana De uma certa maneira Ela foi também Uma dessas professoras Que abarcou o projeto Porque nessa época Que a gente estava Na clandestinidade Um dos nossos participantes Da oficina Entrava várias vezes Na aula da Joana Que era uma aula de corpo Numa sala Que fica bem próxima ao pátio E aí aos poucos Ela foi Ela ao invés de rejeitar Ou de recusar Ela trouxe para dentro E de tal forma Que hoje ela está aí Junto com a Adriana Bonfatti Coordenando o projeto No início desse ano Lendo o livro Do Vitor de Marco Que é um influencer Muito importante Das causas das pessoas Com deficiência No Instagram Sobre capacitismo Eu comecei a ampliar Meu olhar sobre os corpos Com deficiência E a importância Dos corpos Sem deficiência No trabalho de auxiliar A inclusão dessas pessoas Na nossa sociedade E aí eu gosto De divulgar também Essas leituras Porque eu acho importante E é esse livro aqui Do Vitor de Marco Sobre o mito Da capacidade Capacitismo O Instagram Pessoal dele Esse é o Vitor Sou fã também E sobre isso Ele fala assim No livro dele Os comentários Sobre os corpos E sobre o que é belo Nunca nos relacionam Tudo que é considerado bonito Vem de um corpo Sem deficiência Por isso que falar De acessibilidade É falar de afeto De oportunizar Uma dignidade humana Humanizar um corpo Que é visto apenas Como algo deficiente O mundo em que vivemos Não é pensado Para pessoas com deficiência Ele é projetado Para promover A nossa solidão Sem termos direitos A frequentar lugares E consequentemente Sermos afetados E afetarmos Uma vida social Então Partindo Dessa fala do Vitor Talvez o aluno Que sinalizou A presença De um cracudo No campus Seja um reflexo Da nossa sociedade Que nos impossibilita De conviver E respeitar As pessoas com deficiência E neurodiversas Como exemplo De uma convivência Mais efetiva E dessa vez De forma realmente Invasiva Uma das participantes Da oficina de teatro Não podia ver Ninguém comendo Ninguém dando mole Com a comida Que ela ia lá Num gesto certeiro Ela pegava Pegava o alimento Que queria Mesmo que fosse Dos outros E ela fez isso Inúmeras vezes Ela já pegou Um bife De um prato De uma pessoa Lá na UFRJ Diversos doces Salgados De outros tantos No campus da Unirio E aí Quando possível A gente conseguia Restituir o valor Do alimento Para as pessoas Sinalizar Que estava acontecendo Ali Não era uma maldade Mas na maioria Das vezes A pessoa Percebendo a situação Também não se importava Porque aí A gente também Ia percebendo Que nós estávamos Ampliando A rede de afetos Para qualquer pessoa Que também frequentasse O campus Estávamos fazendo Com que essas outras Pessoas Alheias A oficina de teatro Circulando Afetassem E fossem afetados Pela existência E liberdade De estar no mundo Desses copos Que até muito pouco Tempo atrás Eram também Mantidos em cárcere Partindo desse lugar Nós perguntamos Sobre qual a importância De termos Esse projeto Projeto Circulando Institucionalizado Para os alunos Da licenciatura em teatro A gente pensa Que após a atuação No Circulando Os alunos Do Centro de Letras E Artes Da Unirio Eles têm a possibilidade De sair Para o mercado De trabalho Com o mínimo De experiência Necessária Para encontrar Os seus modos De trabalhar Sempre partindo Dos pressupostos Como respeito Como afeto E como ética E aí Falando sobre Essa institucionalização E sobre a formação Na licenciatura em teatro Da Unirio Eu acho que é importante A gente falar E recortar A partir do nosso lugar De presença Que não é o dos autismos Mas é o das artistas Das professoras Das pessoas Que entendem E defendem Que deve existir lugar Para toda forma de ser Estar no mundo Inclusive artisticamente O projeto Circulando Cresceu bastante Nesses oito anos De institucionalização Muitos estudantes Já passaram por lá Como estagiários Extensionistas Pesquisadores Voluntários Bolsistas O projeto hoje É coordenado Pela Joana Ribeiro E pela Adriana Bonfatti Já foi premiado Diversas vezes Promoveu vários eventos Participou de tantos outros Ofereceu oficinas De sensibilização Para outras licenciaturas Enfim Felizmente É um projeto Muito importante Que só cresce E ainda bem Atualmente A gente tem lá Treze participantes Na oficina de teatro Circulando Além dos seus responsáveis A minha experiência Com Circulando Ela começa em 2013 A convite da Aline Para participar do projeto Nesse momento Que está acontecendo A institucionalização E hoje Oito anos depois Eu ainda estou lá Entendo que um projeto Como Circulando Tem uma importância Ímpar Dentro da Unirio Para a formação Dos sujeitos Que frequentam Aquela instituição Pelo caráter De vivência De ocupação De tomada E transformação Do espaço Da universidade Com a presença Desses corpos Como a Aline Está falando Porque isso também É sobre formação Inclusive Porque historicamente É de fato O empoderamento A tomada A ocupação Da sociedade E dos espaços Por essas pessoas E famílias Que garantem O pouco avanço Que a gente já tem No sentido De uma sociedade Mais diversa Que respeita Essa diversidade E também aí Falando de fato Do meu lugar De presença Do ponto de vista Da formação De professores De teatro Daquela escola É um projeto Realmente muito importante E é um pouco Sobre isso Que eu falo Na minha dissertação De mestrado Que é sobre O lugar do professor De teatro Na escola Inclusiva E a importância Do circulão Na formação Desses professores Na licenciatura De teatro Da Unirio A gente tem Atualmente Uma escola Que é dita Inclusiva Onde as pessoas Com autismo Estão inseridas Nas classes Regulares de ensino Com toda a sua Diferença Na comunicação Na sensorialidade Na relação Nas formas De aprender De aprender E essa é a escola Que os professores De teatro Que se formam Encontram Se estamos buscando Pelo menos nós Aqui Uma sociedade Que respeita Que entende Que possibilita O acesso E a produção De todas as pessoas Considerando as diferenças A escola Os espaços De educação Como um todo É talvez Um dos espaços De maior importância Nesse processo E o educador De arte Dentro dessa estrutura Tem também Um papel importante Já que a aula De arte No caso aqui Específico Da minha fala A aula de teatro Dentro da escola Básica Vai ser a disciplina Que vai conceitualmente Inclusive Dentro dos seus Conteúdos específicos Considerar outras Linguagens E possibilidades Educacionais Vai propor Modificação de espaço Que vai propor Trabalho corporal Então eu acho Que é realmente Imprescindível Que a gente repense A formação Desses professores Que a gente consiga Inserir disciplinas Obrigatórias Sobre essa temática Nas grades Das licenciaturas Para além da Libras Que a gente tenha Projetos de extensão Como Circulando Como o Arte e Diferença Da Ana Maria Lá na FMG Que dialogam Com essa discussão Em todas as universidades Que a gente consiga Oferecer vaga Para pessoas autistas E deficientes Na graduação Na pós-graduação E não só Ditos leves Ou grau 1 De suporte Entender como é Que a gente consegue Fazer um acesso Para essas pessoas Eu tenho para mim Que isso é sobre Todos os professores Educadores De todas as áreas Todo mundo que atua Na escola Na educação Na universidade Entretanto Pensando nesse lugar De presença O meu Que é o da artista Da professora de teatro O que eu percebo Que quero discutir aqui É a potência Que existe na arte No teatro Como aliado Na construção De uma sociedade De uma escola Que tenha Acesso a todas As formas De se colocar No mundo De se comunicar De se relacionar De aprender De se relacionar Com os conhecimentos Que essa mesma sociedade Produz E que deve ser Sobre todo mundo A escola A universidade Elas precisam Ser aliadas Na construção Dessa sociedade Se a gente Está entendendo Que a educação É uma parte importante Da base estruturante Da sociedade Ontem Na fala Do Charles E da Cris Eles falaram Um pouco Sobre a escola Atual Como essa Reprodutora Desse sistema Capacitista Que cataloga Níveis de habilidade Ou de humanidade Desse lugar Do autismo Da deficiência Vista fora Da possibilidade Produção Para o mercado Capital E de como A escola Ainda está A serviço Dessa ordem A Cris Falou ainda De como A presença Do autista Na escola Já subverte Essa ordem Vigente Já fissura Citando Holloway Essa tentativa De docilização Do corpo De padronização Das formas De aprendizagem De conteúdos E não dá Para a gente Discordar Que a escola Atual Ela realmente Ainda é um espaço De muita reprodução Dessas violências Cotidianas Que são sofridas Pela tentativa De domesticação E de controle De todos esses corpos E sujeitos E sim também Dos sujeitos autistas Que se inserem Nesse espaço E que passam a vida Sendo empurrados Para dentro de caixas Onde eles não cabem Não é à toa Como disse o Charles Acho que citando Uma tese americana Ontem Que 70% Dos filmes De terror Se passam Escolas Nesse espaço Traumático Opressivo Autoritário Haja Paulo Freire Para a gente mudar Essa realidade Na minha dissertação Eu entrevistei Alguns colegas Investigando Esse trabalho Dos professores De teatro Em classes Com autistas E aí eu tenho Uma grande colega Carol Barbosa Que é professora Do município do Rio Que ela me disse Algo Na entrevista Que eu fiz com ela Que eu queria Citar aqui Para continuar A minha fala Se todo professor Pudesse entender O jogo Porque jogo O jogo é isso Eu me amarro Em jogo Que através do jogo Através do lúdico A coisa fica mais Tranquila De se aprender De se trocar Já resolveria Uma boa parte Do problema Eu acho que o teatro Combina Porque os alunos autistas Assim como os alunos Problemas da escola Eles estão Eles são algo Não à parte Mas diferentes Marginalizados Dentro do espaço escolar O teatro também É marginalizado Dentro do espaço escolar E aí as coisas combinam Está todo mundo igual É um lugar de voz É legal pensar Nessa relação Do teatro Com o mundo Desculpa É legal pensar Nessa relação Do teatro Com a própria escola Que tem regras Que querem enquadrar Que o teatro Vai por outros caminhos Tem suas regras Mas você tem ali Uma liberdade De corpo De relação Que quebra com a ideia Da escola tradicional As coisas se combinam O aluno com autismo Ou qualquer outro aluno Que foge das regras E o teatro Que foge do padrão Também de um currículo escolar É por isso que as pessoas Nossos conteúdos por si só Já estão quebrando Essa estrutura encaixotada Dogmática da escola E subvertendo Fissurando Questionando Todas essas violências Cotidianas Sofridas por esses corpos Todos Que passam a vida Sendo domesticados O trabalho vai trabalhar Com diferentes apreensões De tempo De espaço Pensar o corpo Como esse sistema Sensorial complexo Que estava sendo falado ontem Vai ressignificar Experimentar Desdocilizar Desnormatizar Essas estruturas Vocês entendem A potência disso na escola E principalmente Na dita escola inclusiva A transformação Do espaço escolar Em todos os sentidos Promovida pelo teatro E pela arte Assim como pelos estudantes Com autismo Pela presença Nós professores Precisamos fazer esse trabalho Sabendo dessa potência Conhecendo essa arma Política Transformadora E fissurante Que nós temos Como artistas E professores E não é sobre autismos Apenas É sobre toda uma mudança Social Que precisa acontecer E que já está acontecendo E que nós E os espaços educacionais Precisamos acompanhar E validar E o nosso armamento Armamento da arte É pesado Aliás Não é sobre autismo mesmo Eu acho que muito Já se falou aqui No evento Sobre o que é O autismo Essa pluralidade Nesse encontro Já se falou bastante Sobre isso Então eu estou tentando A partir daí Com a minha fala Porque o que eu percebo Também Assim como os meus colegas É que a galera Que está dentro Dos autismos Está de boa Só quer viver Do seu jeito Quer produzir Sua arte Seu conhecimento Acessar a sociedade Os espaços A universidade Produzir arte Da sua maneira E ser validado Considerado Respeitado Nós é que estamos O tempo todo Dizendo para eles Que não Que as coisas Tem que estar Dentro da regra Que eles Tem que estar Dentro da regra Essa regra Que não serve Nem para a gente Que está aqui Recalcando Aceitando Tudo Como robozinhos Muito bem treinados A arte está aí Como os autismos Para dizer para nós Neurotípicos Que podemos sim Ser, falar Se relacionar Aprender Estar no mundo De muito mais formas Do que a BNT Ou o currículo mínimo Ou qualquer matriz curricular Ou o capitalismo Estão dizendo Da mesma forma Que na Unirio A invasão Do espaço universitário Por essas pessoas Através da arte Da comunicação Da interação E da relação Possibilitam E validam Diferentes maneiras De existir Estabelecendo Um espaço seguro Para que todos nós Possamos Exprimir As nossas Produções artísticas Comunicativas E relacionais Da nossa maneira Transformando O espaço E a consciência Dos outros sujeitos Que frequentam Esse lugar Que é historicamente Elitista Em quadratório O espaço Do ensino superior E eu acredito Que isso também Pode se dar Com muita potência Na escola básica E aí a importância De que Ainda que a gente Não tenha uma escola E uma comunidade escolar Que recebe Da forma ideal As pessoas com deficiência Ou com autismo Ou LGBTQIAP+, Ou gordas Ou negras Esses corpos Estejam sim Ocupando esse espaço E eu acredito E é a provocação Que eu trago aqui Que a arte Tem um papel fundamental Importante nesse processo É sobre a pergunta Do seminário O que pode a arte? Assim como Na universidade da BNT Que os autistas Invadiram Com a sua falta De regra Encontraram ali na arte Esse lugar de troca De relação De ocupação De formação De uma comunidade Nesse espaço Eu acredito Que essa ocupação Tem e pode ter Essa força Nas escolas E que a arte Vem Já está vindo Na linha de frente Porque trata-se De considerar Válida E respeitar Dentro do espaço Escolar Qualquer possibilidade De experiência No mundo Não é sobre Incluir a diferença Do autismo Mas sim De considerar Todos os sujeitos E as suas singularidades Como subjetividades Válidas e possíveis No processo educacional Inclusive Aí para finalizar Esse tópico Meio manifesto Falando um pouco Da minha dissertação De mestrado Eu queria ler Um trechinho Da minha conclusão Porque eu acho Que vai ser interessante Do meu ponto de vista Falar sobre teatro Na escola E inclusão De pessoas Com autismo É na verdade Falar sobre inclusão E integração De diferenças Sejam elas quais forem Ao dedicar Minha dissertação Aos malucos Não me refiro Apenas aos indivíduos Que possuem Transtornos mentais Os chamados loucos Os manicomiáveis Falo deles Também Mas não só Aqui chamo De maluco Quem tem coragem Toda e qualquer pessoa Que está fora da caixinha Fora do padrão Na contramão De um sistema Que oprime Minorias Rechaça diferenças E que busca A uniformização Dos indivíduos Em prol da produção Para o mercado Malucos são sim Os ditos loucos Os autistas Malucos Por reivindicarem De forma radical A sua maneira De estar no mundo Malucos Por não cederem Ao desejo do outro Por não abrirem Mão de si mesmos Malucos São as mães Os pais Os cuidadores Dessas figuras Tão ímpares E tão firmes Em suas decisões As mães Que malucas Essas mães Ousam defender Com unhas e dentes O lugar de seus filhos Nesse mundo Que tanto os exclui Malucos São os profissionais Antimanicomiais Que escolhem Trabalhar Com saúde mental Defendendo a liberdade Das pessoas De serem quem elas Podem Ou querem ser Num país em desmonte Onde a loucura Se prende A saúde E a educação Se vendem Malucos São os artistas Os pesquisadores Da arte Os professores De teatro Todos os professores Existindo dentro De uma estrutura Social E escolar Que reforça E reproduz Esse sistema Que quer enquadrar E podar Eu sou uma maluca E ainda bem Para mim O lugar do professor De teatro Na escola inclusiva É o da maluquice De ter coragem De produzir espaço De liberdade De aprendizado E de relação Através da arte Para todos os estudantes O lugar do professor De teatro Na escola inclusiva É o do que chacoalha É o do que faz barulho É o do que circula Por todos os espaços Da escola É o do que sai Das quatro paredes Cheias de carteira Seja literalmente Seja no imaginário Para mim O lugar do professor De teatro Na escola inclusiva É o do contato Da troca Do olhar E da presença O lugar do professor De teatro Na escola inclusiva É o da integração Adoro esse texto Também sou uma maluca Igual você E aí vou puxar o gancho Aqui para começar A falar do trabalho Com as mães Que também foi parte Da minha pesquisa Do mestrado Em artista cena Na UFRJ Onde eu desenvolvi Uma pesquisa Sobre um trabalho autoral Que desenvolvo Com o coletivo De teatro de operações Que se chama Teatrozine E aí uma das investigações Desse teatrozine É sobre feminismos E se chama Teatrozine feminista Aí eu levei A pesquisa em andamento Como proposta Para trabalhar Com as mães Do circulando Em 2017 E elas toparam E elas toparam o desafio Mas o trabalho Com as mães Do circulando Já havia começado Alguns anos atrás Já fazia tempo Que nós pensávamos Nós que eu digo Somos os coordenadores Os professores de teatro E os psicólogos E os psicólogos Do projeto A gente pensava Em uma atividade Com os responsáveis Aí em abril De 2014 Eu comecei Os encontros Com um grupo De mães Da oficina De sexta-feira Com as quais Eu montive Um trabalho Até dezembro De 2017 Eu tive que me ausentar No mês de 2016 Para tentar Esse mestrado Da UFRJ Aí depois Eu passei Para o mestrado E voltei em 2017 Chamando elas Para fazerem parte Dessa pesquisa As aulas com as mães Ocorriam entre o prédio Do teatro e da música Eram feitas ao ar livre Em cadeiras de plástico Ou carteiras Que ficavam livres Ali pela universidade Ou em uma sala de música E aí lá Aqueles Os vigilantes Eles já sabendo Do projeto Eles sempre Abriam lá É para o trabalho Com as mães Eles já abriam E não tinha nem Que pedir autorização Porque a autorização Já estava lidada Com eles As aulas com as mães Ocorriam por ali E aí quando chovia A gente ocupava Os espaços De um corredor Que fica no quarto Andado da Unirio Que é só um corredor De passagem Mas tem um espaço amplo Então a gente Trabalhava lá Em 2014 Fizemos um trabalho Voltado para o resgate Das histórias E dos desejos E individualidades Dessas mães Um trabalho Que partia principalmente De uma relação Com o feminino E das particularidades De cada uma Aí nós começamos Nas atividades Com recorte e colagem Queria que as coisas Fossem se dando Aos poucos Imagina Se eu já chego No primeiro encontro Vamos fazer uma performance Todo mundo na rua Ninguém ia querer participar Então a gente foi fazendo Um planejamento bem lento E aí começamos Com um recorte e colagem E para fazer caixinhas decoradas A partir das imagens A gente buscava Através de lembranças Relatadas por elas Durante os encontros A gente dividia as histórias Esses relatos Essas imagens Em três momentos E a gente colocava Num envelope Aí nesse envelope Era tipo um envelope Desse Só que era maior A gente dentro dele Colocava as imagens E fora A gente ia escrevendo As coisas Que a gente achava Por exemplo Esse daqui Era só da infância Eu escrevi Infância Aline Vargas Aí conforme a gente Ia conversando Conversando Ah, eu gostava muito De chupar cana Pegar cana do vizinho Atrás do meu prédio E sair correndo Com os meus amigos Aí a gente botava Chupar cana Roubar cana do vizinho E sair correndo E a partir dessas imagens E histórias A gente ia recortando imagens E ia enchendo A nossa pastinha Para no final do ano Poder trabalhar com isso Aí foi um momento De troca e descoberta Muito significativo E também foi um momento De entender a necessidade De um olhar Para o trabalho Voltado Para os responsáveis Então cada pessoa Tinha esses três envelopes E dentro de cada um Ficavam as imagens Enquanto no lado de fora Essas escritas Vale ressaltar aqui Que no primeiro momento Foi bastante difícil Fazer com que elas falassem Das suas vidas Porque a vida Dos seus filhos Já havia tomado Tamanha dimensão Nas suas próprias vidas Que era como se De certa forma Elas tivessem se apagado Ou estivessem Se apagando Sabe? Como se elas estivessem Se colocando sempre Em segundo plano Mas a partir De um primeiro relato Aí uma pessoa Pelo que eu me lembro Uma pessoa falou Ah, eu gostava muito De chupar manga Aí começou Com essa história da manga Outra lembrou De uma outra história E aí Quando eu vi Ninguém estava escrevendo nada Eu estava com o papel Meio que de todo mundo Assim Ai meu Deus Aí a outra Começava a falar Eu pegava E aí o trabalho Foi fluindo A gente foi Trabalhando esse resgate Foi muito interessante E eu também Colocava as minhas experiências E memórias na roda Porque eu não estava ali Apenas coordenando um processo Eu estava também Me colocando para jogo Também estava me colocando Em risco E aí está passando Algumas imagens Desses inifeministas Delas fazendo o trabalho Eu e Tavi também Estamos aí E aí em 2015 Fizemos o trabalho Ampliando para os responsáveis Dos participantes Da oficina de quinta-feira Onde duas bolsistas Da psicologia Realizavam as atividades Nos encontros De sexta-feira Nós começamos ouvindo O que as mães Estavam precisando O que elas gostariam De ter nesse momento Que até agora Que agora Elas começavam a entender Que passava a ser O momento delas Então nós combinamos De ter encontros práticos E conversas Intercaladas O encontro prático Partiu de uma queixa De uma das mães Que falou que naquelas férias Ela comeu muito Engordou muito Então queria dar uma malhadinha Para emagrecer E todo mundo topou Rolou uma sororidade ali Vamos juntas E aí as aulas Num primeiro semestre Fugiram um pouco Do nosso planejamento inicial Mas continuavam Promovendo encontros Bem prazerosos Eram momentos muito especiais Apesar de termos Um planejamento Isso é importante Para todas as aulas Para os encontros Os planejamentos Os encontros Eles iam acontecendo A partir das demandas Também trazidas pelas mães Porque não basta Se eu quero fazer uma coisa Eu estou sendo incisiva Eu posso propor Mas eu também tenho que ouvir O que aqueles corpos O que aquelas pessoas Estão querendo dizer O que elas passaram Como que elas estão Porque senão Fica uma coisa forçada E aí a gente foi criando Uma atmosfera De muita cumplicidade Entre nós Então dentro disso tudo Nós fizemos aulas De alongamento De trabalho em dupla De leitura de texto Escutava música Cantava música E aí os encontros Se mostravam cada vez Mais potentes Porque era isso Elas descobriram Que aquele espaço Também era um espaço Que pertencia a elas Tanto pertencia Que no final do ano Desse ano de 2015 Elas fizeram Uma primeira apresentação Na festa de encerramento Das atividades Do Circulando No final do ano Onde elas cantavam Uma vez sozinhas Com acompanhamento Do Luciano Que era da música E também era oficineiro E uma vez no final Todas juntas E aí foi massa Porque eu levei Uma música Que é Samba feminista Que é uma música Até que eu fiz Pra Tavi Pra elas cantarem E aí eu tinha Um final da música Que eu não gostava Eu tinha um certo receio Com aquele final E elas me deram Uma força Não, mas esse final É lindo Vamos cantar Eu gosto por causa do final Então a gente Se colocava juntas Ali Era muito especial Aí em 2016 Nós demos continuidade Ao trabalho que estavam Realizando em 2015 E teve o primeiro encontro Com o autismo Circulando Lá na Unirio Organizado também Pelos oficineiros De teatro Da psicologia Onde elas apresentaram O mesmo repertório Do final do ano passado Porque teve muito pouco tempo Pra ensaiar E pra aprimorar Mas foi muito divertido E além da apresentação delas A gente teve uma roda De conversa Com a participação Com elas Falando também De suas experiências E com intervenção Das pessoas Que participaram Do evento E com os participantes Da oficina Todo mundo junto Misturado Naquela sala Nelly Lapop Uma sala bem grande Lá na Unirio E aí em 2017 Como eu disse No início Elas fizeram Teatrozine feminista Passando Por todo um processo Durante todos esses anos Até chegar a performar Em um espaço aberto No campus da universidade Com os filhos ali também Passando pelo espaço Estando no espaço E elas eram As artistas em cena Eu e Itavia A gente estava ali Na ação também Dando força E sendo fortalecidas Por esse encontro E aí durante Esse processo Do teatrozine feminista Com elas Eu levei Dois livros Da Chimamanda Nigozi Adche Que é Sejamos todas feministas E para educar Crianças feministas Eu não estou Com esses livros Aqui para mostrar Porque eu emprestei Para uma amiga Que está estudando Mas São livros Muito importantes também Foram muito importantes E aí eu Vou dar um relato aqui Que na primeira aula Que eu levei Primeira aula não Primeiro encontro Que eu levei Para falar de feminismo Eu já levei Esses livros E aí quando eu levei Ela falou Ih esse negócio Uma falou assim Esse negócio de feminismo Não sei não Já tinha uma visão Pré-concebida Eu falei Leva esse livro aqui Vai ver Vamos Despretenciosamente Não é obrigação Vamos deixar esse livro Circular Aí no próximo encontro Ela chegou para mim Não é que você falou Esse negócio aqui Não é que eu sou feminista E nem sabia Muito legal Foi muito legal Eu tenho aqui os dois Que você está sem aí Esse aqui é o aparelho Educar crianças feministas E esse aqui Sejamos todos feministas A gente Uma manda maravilhosa Eu nunca atuei No grupo das mães Mas eu estou lá Até hoje Eu posso testemunhar Sobre como esse trabalho Que foi iniciado Pela linha lá em 2014 É até hoje Um dispositivo Muito importante Dentro do Circulando Inclusive hoje Ele integra Os outros dispositivos Do projeto Na UFRJ Não existe mais Só na oficina de teatro Inclusive nesse contexto Pandêmico Por exemplo A gente Oficineiro Continua fazendo Atendimento virtual Com os participantes Com quem a gente Consegue abertura Para esse tipo de proposta E o papel dessas mães Que a partir desse trabalho Da Aline Hoje Se sentem muito mais incluídas Empoderadas E transferidas Com o projeto É imprescindível São elas que possibilitam Que a gente consiga Ter contato com eles Para fazer qualquer tipo De trabalho Nesse momento de pandemia E é massa Também perceber Várias dessas mulheres Que se tornaram amigas Porque não tem Esse distanciamento Hoje em dia Empoderadas mesmo Uma que não Vivia com o cabelo preso E tinha vergonha Do cabelo Tinha vergonha Do corpo Hoje em dia Ela está com o cabelo Todo solto Com uma roupa linda Se amando Postando Coisas de amor Também De solidariedade Para as outras mulheres Então é realmente Um trabalho Que não tem preço E aí Como nosso tema Também é Como que é Fora da universidade Após a minha saída Da Unirio Os desdobramentos Do projeto Circulando na minha vida Além dos muros Da universidade Foram Primeiro trabalho Em uma ONG No Maitá Que se chamava No IPCEP Instituto de psicologia Clínica educacional E profissional Ela fechou Que atendia adultos E idosos Com deficiência Eu fiquei quase Quatro anos Lá nesse trabalho Como professora De teatro Enquanto eu ainda Dava aula Lá no IPCEP Eu fui indicada Para um amigo Para Que conheceu Meu trabalho Na universidade Para dar aula Na secretaria Da pessoa Com deficiência Que é SMPD Aqui do Rio de Janeiro Onde ele trabalhava Mas ele estava De mudança De estado Ele me indicou Para lá Eu fiz a avaliação E consegui entrar Então em março De 2016 Eu comecei a trabalhar Na secretaria E estou lá Até hoje Também Atuando como Professora de teatro Para pessoas De diferentes Diferentes faixas Setárias Diferentes deficiências Também E lá o trabalho É planejado De caso A caso Na secretaria Da pessoa Com deficiência Eu tenho alguns Atendimentos Que são feitos Em grupo Mas eu também Tenho a possibilidade De atender individualmente Quando nós temos Algum usuário Que demanda Maior atenção E um maior cuidado Como é Vinculada A secretaria Da saúde Também De uma certa maneira O termo Que a gente usa Para as pessoas Atendidas lá São usuários É Eu atendo A um número Grande de pessoas Com autismo E confesso Aprender muito Com cada uma Delas Na nossa relação Nos encontros E aí Como eu canto E como eu escrevo Músicas Também Esse viés Me aproxima Muito De várias Pessoas De muitas As pessoas Diversas deficiências Mas principalmente Com autismo Quando eles são Sensíveis Também Os estímulos Estímulos musicais Tem alguns Que tem Alguma Atenção Mas tem muitos Que pegam A música E trazem E aí É muito forte O trabalho Que a gente faz Junto Então Então Eu já escrevi Uma música Com usuário Durante a aula A partir Do que Das situações Que aconteciam Lá E aí Eu ia falando Para ele Ia falando Um trecho Da música E a partir Das ações Que a gente Fazia em aula Ele é apaixonado Por aviões E em nossos Encontros A música Veio como Reflexo Das ações Em aula E também Já escrevi Uma música Inspirada Em outros Dois usuários Lá da secretaria Que são Apaixonados Por bola E que pelo menos Em algum momento Do nosso encontro Nós tínhamos Que realizar Alguma atividade Com este objeto E aí Para poder Também Não ficar Só no objeto Trabalhar Com outras Coisas Artistas Eu fiz Uma música Também Falando sobre Bola E aí Dentro desse Contexto Eu buscava Variados Os tamanhos Das bolas Que eu levava Nos pesos Nos materiais Nas texturas Fazer bola De papel Fazer bola De meia E aí Após compor A música Nós usávamos Inúmeras vezes Como parte Do atendimento Também a música Da bola Eu tinha que chegar Não, agora Não é o momento Mais para o final A gente tem que fazer Isso e isso No final E a música Da bola E aí Os encontros Partem de uma troca Entre os nossos desejos De modo que Nem sempre acontece O planejado E aí A gente também Tem que entender Que está tudo bem Isso foi Bastante falado Aqui pela Ana Maria No primeiro dia E quando ela falou Nossa Realmente me contempla Muito também Entender Que é um trabalho Que trabalhou o ego Trabalhar no circo Trabalhou muito O meu ego Dessa coisa Do professor Que vai com planejamento Lindo E agora eu vou fazer Isso, isso, isso Chegar lá Você não tem Uma resposta E aí não é Porque você não tem Uma resposta Que o trabalho Não esteja acontecendo Porque a resposta Às vezes está ali Só que ela não está sendo Do jeito que você esperava Então Diminui o ego Tem uma música De um amigo meu Elvis Marlon Que fala Joga o ego Na panela Bota pra ferver Então é um pouco Sobre isso também E aí Precisamos estar abertos Aos erros Para que possamos Seguir sem culpa Porém Com muita ternura Acumulando as bagagens Que nos auxiliam No caminhar E aí eu vou pedir Licença pra Tavia aqui Que não estava No nosso roteiro Mas eu vou cantar Um trechinho da música Da bola Só pra ter noção Porque ela trata Mais coisa assim O som da bola Bate e volta Na minha mão Com o som da bola Eu começo Essa canção Pá Põe Pá Põe Apresente em toda a vida Desde pequeno A família ensina a jogar Futebol a jogar Futebol a jogar Futebol a jogar Futebol Bola de tênis Pingue-pongue Ou de gude Bola de vôlei De bascate Rindebol Eu uso a bola Como diversão Pego a bola do cachorro Jogo longe Ele traz Jogo a bola Do gato Mas ele não Corre atrás Pego a bola Do cachorro Jogo longe Ele traz Jogo a bola Do gato Mas ele não Corre atrás Pego a bola Da criança E escondo Na minha mão Mas se pego A do marmanjo Eu arranjo Confusão Pego a bola Da criança E escondo Na minha mão Mas se pego A do marmanjo Eu arranjo Confusão Ah, é isso Era muito legal Trabalhar essa música Com ele E ainda trabalho É, eu No meu caso Após Depois da graduação Eu saí Fui trabalhar Na secretaria Da pessoa com deficiência Também Fiquei quatro anos Lá Em outras unidades Que não são A unidade que a Aline Trabalha É, trabalhei também No IPCEP Na ONG E, mas eu Meu principal trabalho É como professora De teatro Em classe regular É, e sem dúvida Foi de uma importância Assim, imensurável Eu ter tido contato Com todo esse universo Do autismo No projeto Circulando Na minha formação Não só como professora Ou como artista Mas principalmente Como pessoa E aí Quando eu voltei Para o mestrado Para estudar Formação de professores Em relação à escola Inclusiva mesmo Eu e Caíto E a Aline A gente já tinha Uma vontade De umas inquietações De como transpor Esse trabalho Circulando para além Dos muros Da universidade E aí um dia Eu estava falando Da pesquisa Numa aula Uma aula de metodologia Que a gente tem Com todo mundo junto E um colega Me chamou no canto No final da aula Falando que ele estava Na coordenação Do Maria Clara Machado Que é um teatro municipal Aqui no Rio Oferecendo Ah, você não tem um projeto Pronto para ocupar O teatro durante três dias Com alguma programação Sobre Era mês da pessoa Com deficiência, né? E aí eu tenho Claro Saí da faculdade Liguei para a Aline E para o Caíto Falei Amigos A gente tem três dias No Maria Clara Machado A gente tem que Agora vai ter que nascer Esse projeto E aí foi isso A gente foi para a minha casa Comprou minhas cervejas E em 2017 A gente criou O projeto Pontos Diversos Encontro de Arte Acessível Que existe até hoje Deu super certo Nesse primeiro evento Lá no teatro Foram três dias De oficina De apresentações artísticas Rodas de conversa E dali para frente A gente passou a ocupar Esses espaços A propor esses espaços De troca e relação Para todo mundo Considerando as possibilidades De ser, estar E produzir arte Nessa sociedade Desde 2018 A gente ocupa A Casa Sapucaia Que é o lugar Onde aconteceu A oficina da Cris Que ela citou ontem É o lugar Onde eu e a Aline moramos E a gente Promove esses encontros De arte Para geral Aqui na casa É um espaço Onde todo mundo Pode produzir arte Se relacionar Trocar informação Trocar afeto Sem precisar Se enquadrar Em nenhuma caixinha Que não caiba Onde nenhum triângulo Precisa fingir que é círculo Citando a Cris Monhoes Falando ontem E aí para vocês Terem uma ideia De como a coisa acontece A gente trouxe Um videozinho rapidinho O último videozinho Que a gente vai passar Que é o registro Do nosso primeiro evento Na Casa Sapucaia Que foi no mês Da conscientização do autismo Em 2018 Em abril A gente propôs Uma exposição De artistas com autismo Tivemos uma palestra Da Andressa Leal Que é uma pessoa Com autismo Pedagoga E fala sobre Esse lugar da escola Apresentação de música Enfim É o outro video João É o video 2 Aí você pode colocar ele Com som, tá? O 2 O 1 O 2 O 3 O 3 O 4 O 3 O 3 O 3 O 4 O 3 O 4 O 4 O 5 O 4 Obrigado. O que você faz? O que você faz? O que você faz? Na época da escola, eu sabia que eu queria fazer pedagogia. Eu tinha dentro de mim que eu queria fazer pedagogia porque, de alguma forma, eu queria saber como que a escola influenciava, mas não de forma positiva, mas eu sempre queria da forma negativa. Eu nunca me senti incluída e inserida na escola. A escola, para mim, sempre foi muito legal. Minha, uma montagem.. Minha, minha, minha vida, minha vida, a escola de vítima. A escola de vítima A escola de vítima, Música Música E aí, o que você achou do evento? Então pessoal, eu gostaria de dizer para vocês que vocês precisam vir conhecer esse espaço. O espaço é sensacional, é magnífico. As pessoas são bem mente aberta aqui, não são com aquela mentalidade fechada e o lugar é muito calmo, passa uma tranquilidade. O espaço é lindo, é perfeito e é ótimo. É isso, beijo pessoal, tchau! Música É isso, essa última menina que aparece fazendo assim para a câmera no final, ela é uma dos participantes do Circulando. E estava lá com a gente vendendo, vendeu absolutamente todas as obras de arte que ela levou nesse dia. Saiu felizona, riquíssima. E aí é isso, gente. A gente seguiu aí na raça fazendo esse projeto desde 2017. Estar morando na Casa Sapucaio ajudou muito a gente a viabilizar esses encontros também. Hoje a gente tem mais uma companheira com a gente, que é a Mariana Salles. E no fim do ano passado, gente, pela primeira vez em meio à pandemia, fomos contemplados por um edital da Lea Aldir Blanc, aqui do Rio, Prêmio Arte Escola. E eu vou aproveitar para divulgar como contrapartida. A gente já postou no nosso canal do YouTube, Pontos Diversos, Encontro de Arte Acessível, quatro oficinas de arte que estão lá já. E sábado, depois de amanhã, a gente vai ter um encontrão ao vivo pelo Google Meet. E aí, quem tiver afim de fazer as oficinas, quem se interessar, quiser entrar em contato com a gente, a gente tem o Instagram, o arroba Pontos Diversos. E é isso. Se quiserem conhecer o nosso trabalho até aqui, que é basicamente sobre arte, diversidade e afeto. Muitíssimo obrigada, Aline e Tavi. Que projeto fantástico, que experiência bacana. Cada dia sinto que esse seminário está valendo muito a pena e que é apenas o começo de uma longa jornada que estaremos todos juntos. Que seja, que seja. Muitíssimo obrigada. Gostaríamos, então, de chamar agora o Fábio Dória para fazer a fala dele, para contar da sua experiência. Fábio Dória é músico, professor e instrutor de música para autistas, desde 2006, onde atua em várias instituições. Foi aluno do Conservatório Alberto Nepomuceno, estudante de psicologia e reside em São Paulo, atualmente, onde participa de projetos importantes, como a rede de ensino musical Bateras Beat, está na produção do seu próximo CD, com participação de Otto, o nosso recifense. Então, seja bem-vindo, Fábio Dória. Boa noite, Fábio. Está ouvindo, Fábio? Está ok? Seu telefone está mutado, Fábio. Você precisa abrir. Está o Zoom. É o Zoom. O Zoom está no... Mudo. Mudo. Pronto. Bem-vindo, Fábio. Tudo bem? Boa noite a todos. Regiane e Reinaldo, é um grande prazer. Queria agradecer pelo convite para falar aqui no seminário da minha experiência com o autismo. Eu que entrei no autismo meio que sem querer, cair de paraquedas. Disse que você entra no autismo dessa forma, você tem algum parente, algum filho ou você cai de paraquedas, que foi o meu caso. A convite do Tiago Cavalcante e Gustavo Mapurunga. Em 2006, a gente começou um trabalho super intuitivo. Eu vinha de outra área completamente diferente, eu trabalhava num hotel, sou formado em turismo, trabalhava num hotel quando conhecia a Casa da Esperança. A Fundação Permanente e a Fundação Permanente e uma amiga, que é no Henrique Jorge, ali, da Eusebone Magalhães. A Clínica Lérida, da Cecília, Cecília Prado, que fica de Nau Nau de Ota. E outras clínicas, né? O meu pequeno Cotolengo. É um prazer muito grande aqui falar da minha experiência, eu vou falar de uma forma que eu costumo falar, é meio que quase que tentando tirar, traduzir para uma linguagem de massa, né? Tirar um pouco da linguagem na bula. Tirar um estudante de psicologia, linguagem um pouco técnica, e falar um pouco em forma de apontamento, né? Essa perspectiva de um instrutor de música. E antes, se eu puder, eu vou tocar uma canção, pra gente iniciar aqui o momento. Eu vou tocar uma música do... Cavalo Ferro, que é de Raimundo Lopes e Ricardo Figueiredo Bezerra. Ricardo Bezerra, grande pianista e compositor cearense. Dá pra ouvir? Sim. Tchau. 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 o mar. Vou achar meu caminho de volta. Pode ser certo, pode ser discreto. Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal Caminho certo, sem perigo, sem perigo fatal Caminho certo, sem perigo, sem perigão Vou tocar aqui uma música pra abrir a noite Uma música que a gente sempre cantava Com os meninos da banda E aí, vou falar um pouco da minha experiência Desde 2006, como foi que começou Ah tá, só pra estruturar aqui a fala A minha escrita foi toda em primeira pessoa Em vez de fazer o artigo científico em terceira Eu estruturei essa palestra específica em primeira pessoa De como se deu a minha experiência no mundo Que tipo de conhecimento que eu fui acumulando E que a princípio foi arrebatado pra dentro Dessa ideia de uma forma meio romântica Com aquele filme do Oliver Sacks que virou um filme com o Robert De Niro E o Robin Williams, que é o Tempo de Despertar É um filme que mexeu muito comigo ainda, muito jovem Lembro-se de 12 ou 13 anos E o filme que mostrava a situação do dia-a-dia, da clínica Como se fosse, pra mim, posteriormente quando eu entrei Eu percebi que como se fosse uma preparação Ali, tendo o cinema como algo pedagógico Que ensina E naquele momento eu tava me deixando desabrochar pra esse mundo Com aquela dinâmica que acontecia naquele filme Porque eram momentos de, por exemplo, euforia com a música E, de repente, uma regressão Em que a turma deixava de falar E aquilo, o filme, lógico que os filmes trazem essa linguagem um pouco romântica E, como o Charles falou antes do Rayman Muita gente, às vezes, confunde o autista Existem mitos que são superdotados E essa numeração vem mudando Como disse a doutora Fátima Dourado Vem mudando de perspectiva a cada análise Que eles conseguem modificar Como foi o caso da neurodiversidade Que eles puderam ver que realmente é uma forma de ser Variações naturais do cérebro Que cada indivíduo tem em relação a funções cognitivas A sociabilidade, a aprendizagem O humor, a atenção Cada um tem um ritmo diferente nesses esquisitos E o tema afeto, os autismos e artes Eu acho que é um tema que se entrelaça de maneira muito especial na minha vida Eu conheci o autismo Nessa visita E também pelo... Disse que todo artista precisa do seu ensinesamento E da sua criação artística E também disse, por exemplo, na função dos neurônios espelho Que a doutora Fátima falou Como se, de repente, nós artistas pudéssemos Regular uma espécie de... Ok, vamos transbordar o afeto, a emoção naquela hora Para que possamos sobrar em termos de neurônios espelhos E que seja uma interação satisfatória Nesse sentido E aí, o início se deu De forma bem diversa A gente via que, por exemplo, a gente podia ofertar a música De várias formas Mas que, sobretudo, fosse... A gente tivesse uma linguagem transdisciplinar No final das contas Em que, por exemplo, o psicólogo desse o seu... Naquele momento musical O psicólogo pudesse também dar o seu parecer E falar sobre o que poderia ser Se é uma linguagem ou da psicanálise Ou do humanismo Ou da fenomenologia Ou da neuropsicologia Ou o médico pudesse falar um pouco do que ele achou Ou do professor de teatro Ou do professor de teatro Eu pudesse falar um pouco do que ele achou Uma palavra simples Isso, a gente tinha uma espécie de... É uma montagem de quebra-cabeça, digamos assim De cada área, né? Então, essa parte transdisciplinar É muito interessante, ao meu ver E é fácil de se fazer Trazendo os profissionais ao final da sessão Ou mesmo num outro momento Falar o que ele achou daquilo E isso faz com que cada profissional Possa falar um pouco de linguagem Em uma linguagem simples Sobre a medicina Em relação àquela situação artística, digamos assim Só um instantinho Já voltou, Fábio Já está tudo bem com essa imagem A tecnologia sempre armando, né? Sempre colocando a gente em umas armadilhas, né, Fabinho? E aí... Pronto Estou um pouco nervoso falando aqui na minha fala aqui Fazendo a minha fala, né? Mas falando da importância dessa transdisciplinaridade Que é uma coisa fácil de se fazer E... Deixa eu só ligar aqui a... Deixa eu só ligar aqui a... Certo? Pronto Terminando de colocar aqui na tomada Porque o celular também não é meu Eu fico sem saber o que é o que Tá? E a gente percebe que tinha diferentes formas de intervenção Por exemplo Poderia ser uma coisa mais ativa Em que o aluno De repente quisesse Se movimentar Ou emitir um som Uma frase Ou percutir algum instrumento Ou de repente Somente Passar por um momento Mais passivo de intervenção Somente ouvir E refletir com aquilo Eu acho assim Achei bacana Porque a gente meio que É... Vê uma coisa incomum Que é Essa possibilidade de errar Do professor de artes Né? Assim Porque É... Acho que todo professor, educador Ele tem essa coisa de E agora? Que horas eu fico invisível? Né? Como se fosse assim É... Que horas eu entro? Meu Deus Eu entrei demais Quer dizer Como se fosse assim É... Porque o educador é aquele que realmente Quer ficar invisível Né? Como se fosse isso Nesse sentido E aí A gente viu também Que tinha abordagens diversas A pedagogia musical Como a gente estava falando Né? Na ausência de musicoterapeutas Nessa época E de faculdade de musicoterapia Aqui em Fortaleza A gente se apropriou Da pedagogia musical Para fazer isso Né? Apareciam, por exemplo Um musicoterapeuta de fora Um maestro Ou por exemplo Um médico E aí todo mundo junto Ficava tentando ter ideias Enfim E a gente vê que a questão Da oficina de música Realmente Ela tinha um caráter Socializador muito grande Em detrimento de uma aula Individual de instrumento Não que Essa possibilidade Pudesse ser jogada fora Lógico O instrumento Exige assim Ensimesmamento É por isso que Eu acho que tem tudo a ver Também com a minha história A questão do Artes, autismos e afetos Porque O músico precisa Desse ensimesmamento Né? E E Isso possibilita Aquela Enfim Visão do Do Quebra-cabeça Né? A oficina de música A aula de canto De instrumento Uma abordagem mais No caso Psicanalítica Tinha gente Tinha gente Que utilizava O ABBA Por exemplo Já não Achava muito Mecânica Aquela coisa Do ABBA De Tite Pelo menos E Podia ser Humanista No caso De uma abordagem Quando você Adentra na parte Musicoterápica Você vê que Esses sistemas Eles se baseiam Também nos sistemas Psicológicos Né? Tem o psicoterapeuta Que o leva Para a psicanálise Freud Né? Lacan e Jung E de repente Outros Usam o Kierkegaard Ou Humanismo Outros Skinner Ou comportamental Mas Neuropsicológica Neuropsicológica Né? Com linguagem Mais médica Ou seja Mais É Nas primeiras Intervenções Que A gente Percebia Que a gente Poderia Direcionar Né? Como se fosse É Percebiam Esse formato Que a gente Falou De Oficina Ele funcionava De uma Forma Muito Forte Assim Poder Perceber O outro A gente Ficar Em roda É Só Comentando Um pouco O ventilador Ficou um pouco Quente Mas Essa parte De oficina A gente Conseguiu Muitas Coisas Assim Em termos De Resultado E Lógico Que E aí Eu percebi Uma coisa Muito interessante Que era A questão Da Observação Por exemplo De cada Cada comportamento A gente Acho que O professor de arte Ele fica Como se fosse Se eu tenho Nesse determinado Seria É interessante Eu acho Que a gente Medir Essa coisa Que Disse ontem De Deixar de lado Essa ética Cristã Ou seja Me embana Meio aqui Um pouco Mas Por exemplo O ambiente De música A gente percebia Só voltando Perdi um pouco Mas só voltando O ambiente De música Segundo Rolando Benasson Que é outro Psiquiatra Que eu conheci Aqui Argentino Muito Muito bacana Que é o Mostrado Pai Da musicoterapia Assim Porque ele Cria Sistemas De análise Na musicoterapia Ele Observou Que Quando você Enxugava Existe Uma tendência A Você fazer Uma análise Ergonômica Era muito Importante Assim Essa análise Ergonômica Ele Via Que por exemplo Se você Pudesse tirar Os fios Os equipamentos Ele Via Que era um ambiente Que não podia Causar muita dispersão Um ambiente Muito aberto Que ali As pessoas Não correriam Sair daquela Zona De olho Do olho E também Não podia Ser um Local Pequeno Que proporcionasse Aquela Aliás Uma Confusão Perceptiva Uma sala Cheia De instrumentos Ou de fios De equipamentos E aí Ele propunha Uma espécie De padronização Dessa Ambiente Que seria De 3 a 5 metros Circular E que tivesse Os armários Embutidos Um de frente Para o outro Um com os instrumentos Um com os equipamentos Para que aquilo O professor Pudesse selecionar Numa hora Que ele achasse Mais adequada Como se fosse isso E aí Efetivamente Eu percebi Que quando a gente Fazia essa Esse enxugamento Ali De elementos Realmente A gente Proporcionava Uma Uma Condição De maior Apreensão Cerebral E aí Enfim Acabei entrando Na psicologia Acho que Me deixou Mais Talvez Confuso Digamos assim Porque Eu vinha de uma coisa Mais da arte Talvez E quis entrar Numa coisa Científica Então Eu percebi Também Que por exemplo Uma história Da Carly Fleischmann Por exemplo Aquela Autista Que foi Muito Estimulada Falaram Ontem Não sei se foi O Charles Foi A Rejane Mas Que mudou Completamente A Perspectiva Científica Que se tinha De um Caneirante Que tivesse Ali Que fosse Considerado Dentro Do Quadro De retardo Mental E aí Que se não Tinha Resposta A Resposta Era como se Fosse Inclusive A própria Tempo Grande Acho que foi O Charles Que falou A própria Tempo Grande Falou Que achava Que os Cadeirantes Que eram Muito Comprometidos Cognitivamente Eles não Respondiam Da forma Que a Carly Mostrou Que Seria Possível Responder No Tago Momento Ela estava Na cadeira Tinha sido Estimulada Com música Psicóloga Informática Um belo Dila Levantou Da cadeira E escreveu Hurt Help A história Então Para mim Naquele momento Que se falava Muito da história Da Carly E eu Era apenas Um professor De música Que chegava Com violão E cantava Aqui E ali Aquilo Mexeu muito Comigo Porque Era como se Eu pensasse Assim Eu já sabia Eu tinha certeza Sabe Eu tinha Absoluta Certeza Sabe Ainda bem Que a Carly Fez isso Porque eu tinha Certeza Absoluta Como se fosse Assim Eu acho Que nós Da arte Seja da música Ou não A gente tem Que ter essa coisa Sabe De como se fosse Assim Chegar Para uma pessoa Que está Na cadeira De rodas Quase que Aos olhos Da sociedade Está vegetando E você fica Conversando Mesmo com ela Sabe Como se fosse Então É como se Eu achasse Que aquilo Já era o correto Você fazer Essa coisa Da estimulação Então Quando a Carly Quando teve O advento Da Carly Fleishman Digamos assim Que ela passou Inclusive A ajudar Outros autistas Outros pais Elas têm um talk show Mas Ela efetivamente Ajuda Ou seja Tem pais Que Escrevem para a Carly Carly Eu estou com o meu filho Autista E quando eu paro O carro Ele chora O que eu faço E aí Ela escreve Olha Faz o seguinte Pega um tablet E Com o carro Em movimento E mostra para ele Então Ela soluciona Problemas Que somente Elitam Na pele Daquela forma É um grande prazer Agora Acho que eu fiquei Um pouco menos nervoso Agora Mas é um grande prazer Estar com todos vocês Aqui Da 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 área Né É Enfim E Não necessariamente Por um viés cristão Que eu peguei um pouco Da fala Da 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 Regiane Né Por essa Essa visão De uma dinâmica Religiosa Sem necessariamente Ser para um viés cristão Fazer isso Somente pela arte Chegar ali E aí Como é que tá Vamos lá Tipo assim E Ao tempo em que Pudesse ser um sacerdócio Como se fosse assim Nesse Nesse sentido E aí Se a gente fosse falar Por exemplo Da importância Né Então teve Um outro Também Além dessa história Da carne Teve um outro Experimento Que me chamou Muita atenção Que foi Do japonês Que ele pegou Emoto Emoto Pegou um balde D'água Duas caixas Do japonês Do japonês Do japonês E aí Ficou emitindo Sons Elementos Diferentes Fotografando Em nível Microscópico De ressonância Magnética Então Ele tinha Mandalas Diferentes Como se fosse Esse material Produz Como o corpo É feito De 60% De água Então Ele queria provar Que efetivamente Havia uma Interferência Uma influência Direta Como se fosse Assim Tem um professor De música Que brinca Fala A gente está Diante do Trio elétrico Da Ivete Sangalo A gente está Borbulhando Não tem como A gente Não pulava A gente está Borbulhando Como se fosse Isso A influência Da vibração Que é o carrinho Do som A vibração É o carrinho Do som Da música Desculpa A vibração Do carrinho Da música É direta Enfim Eu acho Que também O interessante Que eu queria falar É como se fosse De apontamentos Estou falando De forma Como se fosse Apontamentos Que eu achei Superinteressantes Como esse caso Do formato Da sala De música Que eu te falei Que é um chupo Estou falando Isso porque Por exemplo Já atendi Algumas pessoas Que tinham complexos Dentro de casa E a instituição Tende a enxugar Isso Engraçado Fazer Essa padronização Mesmo O aluno Chega Às vezes É neurotípico Tem um Traço De TDAH E realmente Não consegue Prestar atenção Porque tem Elementos Tem outros E a janela Enfim E a gente vê Que às vezes A posição De você não dar O piano Para um lado E ele não olhar Para aquela janela Quem passa Ela aumenta O rendimento dele Como de apreensão Cerebral É lógico Que tem Essa coisa Do que eu quero Enquanto Enquanto Educador Enfim A imitação E aí Por exemplo Eu acho Fenomenal A coisa Do teatro Porque Eu acabei Entrando No teatro De uma forma Muito intuitiva Porque tem Uma coisa Do Chaplin Assim Charles Chaplin Eu gosto Muito Aristides De Fortaleza Esqueci aqui O sobrenome Do Aristides Mas me estimulou Muito A gente morou No mesmo prédio E aí Quando eu comecei A usar Essa coisa Do Chaplin Do violão Então Ficou Ficaram Assim Realmente Duas armas Engraçado Isso Estava até conversando Com o Rolando Beneson Ele falou isso Não esquece De falar isso Que a imitação Do comportamento Do instrutor Por parte Do aluno Era um grande Acontecimento Porque se Em maioria São 90% Pelo menos Até os anos 90 Tinha essa coisa 90% É realmente Não verbal Não verbal Como Charles Falou Tem esse mito Que são todos Dentro do instrumento De uma sacola De super dotados Tem alguns mitos Que ainda estão A se quebrar Ou seja Eles vivem No mundo deles Não A gente vive Num mundo só Como se parece São esses mitos Que estão Acho que Leva um tempo Mas a gente Já está chegando De uma forma De com força Como se fala Em Fortaleza Então essa questão De imitar Até o Rolando Beneson Falou Tem uma clínica Na Argentina Que ele disse Olha, engraçado Tem uma clínica Fábio Que é assim Tem cursos E cursos Em que você Não precisa Falar nada O instrutor Está lá Fazendo Vamos supor Um curso De padaria Ele está fazendo E não está falando Nada Os processos Estão sendo feitos Sem pedir Porque havia A desorganização De como se fosse Eu conseguir Que o aluno Bebesse água Se eu fizesse Esse movimento Com um copo Mais do que pedindo Por favor Por gentileza Põe essa água Da garrafa No copo Para beber Seguramente A resposta Seria nula Mas fazendo Essa questão De entrando Na parte Psicomotricidade Ele tinha um início Muito forte Para imitação Então a gente conseguia Bastante coisa Com isso E aí A gente começou A ver Que poderia ser Feito realmente Assim Quando Eu apertava O botão De o que Eu vou aparecer Como educador Teve uma técnica Muito interessante Que era a técnica Do Clive Robbins E do Paul Nordoff Que era Um ficava Com o tambor E o outro Ficava fazendo Um apoio transacional Naquela questão Do modelo CERT Social Communication Emotional Regulation E Transational Support O Transational Support Ficava fazendo O apoio transacional E Como se fosse Realmente Fazendo apoio transacional E tocando Assim Tiveram algumas situações Por exemplo Com um aluno Mais ou menos Uns dois anos Fazendo isso Com a mão esquerda Tocava o piano E a mão direita Fazia o apoio transacional A mão direita No bongo E a mão esquerda No bongo E mais ou menos Um dos dois anos Depois Ele desgringolou E tocou sozinho Mas também Nunca mais tocou No momento E tocou bastante Aquilo Parecia que nunca Eu queria tomar Aquela atitude De sair de um estado Mais bem passivo Para uma coisa De começar a tocar O bongo Então para mim Realmente Fez muito sentido Tudo aquilo Fazia Muito sentido Deixa eu ver Se eu pulei Alguma coisa Aqui Acho que eu não mandei Para vocês A parte Do Ah tá Eu não mandei Para vocês O Mas A gente percebia Deixa eu pegar aqui E aí Eu sempre falo Isso para todos os Até pais Quando a gente fala Sobre os benefícios Da música Você pode fazer algo Com 10 segundos Da sua percepção E de repente Uma semana depois Ou duas Você já está usando 30 segundos Daquela percepção Daquela atenção E depois Centro 20 segundos 200 segundos Ou seja Passar Agora falando Sobre os benefícios Coordenação motora fina Grossa Não sei o que Mas só O fato dele já Aumentar A atenção dele De 10 segundos Para os 30 Para os 120 Aquilo já É uma certeza Para mim De que Ele Ele Tinha A música Ia modificar Positivamente Na qualidade De vida E a observação E a observação Era algo Muito Valiosa Eu percebi Muito isso Por exemplo A música Tem um caráter Muito socializador Às vezes Eu entrava Sentava Tocava O violão E tinha uma tendência Pelo menos Na intervenção Precoce De uma tendência A fazer uma roda E isso Para mim Dizia muito Como que a música Conseguia Aquele preço Irreversível Da socialização Como diz José Miguel Que é o Snick Acerca De uma kunahima Com o preço Irreversível Da socialização E como estímulo musical Que é um conceito Do Beneson Que é o estímulo musical Depois de um longo processo Leva a um outro estímulo Depois de um longo processo Leva a um outro estímulo Como se não tivesse fim Eu acho que A música tem tudo a ver Com o artismo Com o treinamento Ali na música E os que na verdade vieram dos etrus O formato de escada Que se estuda As escalas E os ritmos Que não dão mais Do que Dois por quatro Três por quatro Quatro por quatro Cinco por quatro Seis por oito E ali tem aquela Chama A atenção Da percepção De uma forma geral É a música Que é captada Pelo cérebro Abaixo do cérebro Que lê E recebe a música E entende A mesma Região Responsável Pelo prazer Do sabor Do chocolate Ou seja Eu estava vendo Alexandre falando Que a arte É posta Entre outras coisas Às vezes Mas Quando você tem Uma definição Tão Reveladora Como essa E só foi possível De acordo Como concorre Dentro da tecnologia Para você ver Qual é Essa área Do prazer Do chocolate É a música Aqui Então ok Então eu não tenho Como colocar a música Gosta entre outras coisas Como se fosse Nesse sentido Eu tenho aqui Eu estou um pouco Enrolado Eu estou muito prolixo Mas assim Tem muito tempo Regiane Temos ainda Dezesseis minutos Dezesseis Tá Então é isso Eu acho que Eu tenho uns casos Aqui Para Contar Aqui ainda Estou aberto Em algum Tipo de pergunta Interação Mas Eu acho que a música É algo Mágico Uma arte Invisível Como que aquilo Pode ser tão Estimulante Para o cérebro Uma arte Invisível Hoje em dia Não é tão invisível Porque ela se combinou Muito com o audiovisual Com a dança Com o teatro Enfim Lógico Desde que saíram Ali das óperas No formato americano Então Enfim Eu tenho uma descrição Aqui de situações Que mudaram a minha vida Um aluno Que chegou Na sala de música A gente tentou Dar vazão A um desconforto Parecia que ele estava Sentindo ali Um desconforto A gente Tentou Tocar Dançar Percutir Ficar em silêncio Tentou um monte de coisa Mas naquele momento Nada Nada Parecia dar certo Esse aluno Me abraçou Começou a De repente Arranhar E ali A gente não conseguiu Mais fazer mais Nada Assim Só ficou em crise E enfim Ali Não sei porquê Também naquele dia Eu deixei ele Me rasgar A professora Ficou olhando Os alunos Mas aí ele Foi até cansar A gente não Recutei Não fiz nada Nesse dia Só Ele estava de volta E então Arranhados A gente foi até exaustão E se abraçou E peitou No chão E ele adormeceu Nos meus braços Então Eram situações Assim que pra mim Às vezes faltava música O que eu vou fazer Não cabe violão Não cabe mais Nada E só tinha um afeto A gente via No núcleo de difusão E conhecimento Da Casa da Esperança O livro Da Fátima Que se fala muito Sobre Sobre O cérebro social O nosso cérebro É muito social Mesmo Ali sem conseguir Se comunicar De jeito nenhum Um abraço Foi o nosso Nosso Meio Ali De Contato Enfim E aí Esse Um caso Um outro caso Quando a gente Tocava Eu e o psicólogo Juliano Moura Cada um com violão Na mão O paciente Com desmodulação Sensorial E auditiva E Parecia captar Pouca sonoridade Mas quando a gente Chegava com uns Duas violões Diante do outro Parecia que realmente Ele estava Naquela Experiência do áudio Me sentindo E vibrando Da mesma forma E naquilo Ele emitia A sonoridade Com um sorriso Social E às vezes A emissão No mesmo ritmo Fazendo A ritmicidade Eu acho que a música É mágica Só querendo Saindo um pouco Aqui e voltando Acho que a música Tem coisas da música Que a gente não descobriu Ainda Por um socorro Eu fiz um curso Com o psiquiatra Orlando Benson Sobre musicoterapia No coma E aí Por exemplo O fato Que ele contou Que é assim Quando a musicoterapia É feita de uma forma Muito forte No coma A tendência Se o paciente Tiver de ir Ele Engraçado Ele falou isso Ele tocou muito Como assim? Vai fazer a musicoterapia Para ele ir embora Para ele morrer Não Mas às vezes Aí ele Não pode morrer Porque tem um caso Ali O pai Sabe? E a musicoterapia No coma Para poder Deixar Ela chá E vai Sabe? E aquilo Me tocou bastante Tem coisas na música Que a gente Talvez não conheça Começando com o João Vitor Sobre isso Em frequências O corpo da gente É feito disso Desses ritmos De frequências O Roland Benes Não fala Que por exemplo Tem a personalidade musical Quando o feto Desde o embrião Vai se desenvolvendo Ele vai captando Aquelas sonoridades Movimentos palestálticos Batimento do coração Respiração E nisso Ele forma uma escala É liquidal Como se fosse A personalidade musical E tem experimentos Que são Por exemplo Os bebês controle E os outros bebês Como se fosse isso E esses bebês controle Ouviam Um repertório Uma hora ao dia Durante nove meses Antes de nascer E os outros não E depois de nascidos Engraçado Ouvindo o repertório Esses controles Pareciam que ativavam O cérebro A parte da memória Como se fosse assim A gente conhece Esse som Como se fosse assim Então tem coisas Na música Que assim como Na ciência Não se conhece Acho que a gente está Desenvolvendo Enfim Esse saber Eu acho de grande valer Reumir todos esses saberes Teatro, da música Da medicina Como está sendo feito O seminário Porque eu lembro Que o mesmo Raiz do latim Sapere Sabor Saber Enfim Esse aluno Esse aluno também Que a gente tocava Com os dois violões Ele às vezes tocava Aqui no nosso No pescoço A gente percebia Que ele estava Nos ensinando Ele estava nos ensinando A como interagir Ele não estava ouvindo Aliás Com desmodulação Não que seja surto Mas desmodulação sensorial Auditiva No caso Ele estava tocando Nos nossos pescoços Porque estávamos emitindo Sons no ritmo Também Isso fazia com que Ele sorrisse Também E tínhamos shows Também Tínhamos setores Diferentes O setor das vivências Era entre as Todas mais Comprometidos Digamos assim Tínhamos setores Que eram das Oficinas Terapêuticas Que eram Maiores Tínhamos Outros Que eram mais Escolares Então era um formato Quase que De musicalização Escolar E outro De intervenção Precoce A gente fez shows Por exemplo Teve um evento Super bacana Que foi o Diferenciarte Nesse evento Muita gente Na Praça O Ferreira Enfim Aí eu queria Que também Se o João Vitor Pudesse soltar Aqui qualquer foto Que mostrasse Uma Uma Interação Bacana No finalzinho Eu coloco uns vídeos Pra vocês verem Não tem um tanto Arquivo assim Porque enfim Não tinha uma equipe De cinema Registrando aqui Ali a gente Vamos registrar isso Pra não ter alguns registros Mas Que mexeu Muito comigo Assim Todas essas Sabe Intervenções E a música Mexe Mexe Muito Comigo Por exemplo As coisas Curiosas Que a gente Não conhece Biomusicologia Por exemplo Acidentes de carro Em que você Tá aqui Dirigindo Subindo Aquelas árvores Que passam Aqui nos bosques Te fazem Por exemplo Entrar numa Frequência De sono Você tem um acidente Como se fosse Uma matéria Super interessante Que fala Biomusicologia Falando sobre isso Os ritmos Frequência cerebral E a música Que existe No nosso corpo Como o Alexandre Falou A música Que rege Enfim Uma outra situação Que me chamou Muita atenção Foi Quando eu descobri Essa coisa Do Chapman Foi Fazendo Tocando Uma música E eu Com raiva Querendo me tocar E aí eu Abaixava Que nem Aí abaixava E ele Passava aquele negócio Então ele Fica Com raiva de mim E aí Com situação Tão assim Gente Eu preciso desenvolver Isso Eu vi que o teatro Tinha uma força Muito grande Não só Por exemplo O Levi Moreno A forma Com que ele descobriu Que o teatro Modificava O padrão Da outra pessoa Que foi A mulher Uma aluna dele Fazia um papel Como se fosse um papel De quase De fada E o marido Chegava com o Levi Poxa Ela tá em casa Não consigo E aí O Levi Trocou o papel Como se fosse assim Faça agora Malvada Negócio Pra fora O negócio Corte a cabeça Como se fosse assim E aí O marido da atriz Chegou pro Levi O que foi que você fez Moreno O que foi que você fez E aí ele O que foi que eu fiz Nasceu o psicodrama Como se fosse Ou seja Essa mudança De Esse poder Que existe Ou seja Talvez a ciência Não tenha chegado lá Ainda mesmo De entender Que É preciso estimular O teatro Mesmo Nas escolas Como a Tavi falou Porque o teatro Tem essa A arte A música A escultura O cantar Enfim As artes Cênicas O cinema Enfim Eu acredito muito Na Poder de mudança Mesmo Dessa De estrutura Também acredito Que a arte Seja essa Essa ferramenta Política Também De libertação E de união E de Enfim A gente que está saindo De um período Nebuloso E graças a Deus A gente Trump está indo embora De um Biden Voltou E a gente está saindo De um período Nebuloso Voltando A vida Digamos assim Saindo das trevas Se Deus quiser Digamos assim Mas Outra coisa Que eu acho importante Aqui É E concluindo Essa história Do Chaplin Que No final O aluno Investindo Como se fosse Para me agarrar Com raiva A gente Sem conseguir cantar Fazer nada Ele chateado E a gente Fazendo Aquele negócio Do Chaplin No final A gente riu Tanto E ele é completamente Não verbal Riu tanto Um para o outro Eu não acreditei Que eu fiz isso E ele talvez E a gente se abraçou E a gente se abraçou Dessa forma Se abraçou Se olhou e fez Isso Como se fosse Puxa Quanto loucura Hoje Como se fosse A gente A gente Transbordou A gente transbordou Obrigado Obrigado Como se fosse Pelo menos A minha A minha O meu abraço Queria dizer isso Muito obrigado Você me ensinou Você foi meu professor Como se fosse isso Eu tinha só a arte invisível Ali comigo Eu quero também Colocar o teatro Ele me ensinava A ver como se fosse Enfim Claro que era muito emocionante É como se eu estivesse Vendo aquele tal Do romantismo Do tempo de despertar O filme do Oliver Sacks E você poder também Dar apoio As famílias Por exemplo Eu acho que A gente forma Uma grande Uma grande teia Né? Antes do clubinho Tudo bom O cara da esperança O pequeno cotolengo Né? São muitas pessoas Que são atendidas Ali pelo SUS Né? Ou seja Muita gente Que tem oportunidade De desenvolver Né? Eu acho que É muito importante A gente trocar Essas informações Eu acho que A geração A humanidade O advento da humanidade Se deu A evolução da humanidade Se deu Com essa troca de informações Quando uma geração Conseguiu reter As informações Da geração Anterior Suas técnicas Culturas Vacinas E é isso Eu acho que a gente Está nesse sentido No caráter No caráter prolixo Talvez Mas verbal Mas a gente Está atingindo Essa Essa evolução Está girando Essa ignição Ajudando a girar Essa ignição Eu acho Eu acho que Por exemplo O conceito De neurodiversidade Eu acho De extrema importância De abrigar A todas as possibilidades Todas as Os tipos diferentes De cérebro Como a Fátima Dourado Dourado falou O médico É o tatuador É o filósofo É o cara que Também Não faz nada Fica só lá na dele É o cara que canta Ou seja Foi muito importante Esse livro Sobre a Neurodiversidade Que veio com esse conceito Da biodiversidade A própria autora Na época Ela tinha muito medo De ser enquadrada Num conceito De mãe geladeira Então por isso Que ela foi Pensando logo Nesse livro Calma Não é bem por aí Então Realmente eu acho Que tem tudo a ver Esse conceito De neurodiversidade Deu uma Deu uma Como se tivesse assim O bucho do céu Furasse Furou o bucho do céu Como se fosse assim O conceito O conceito De neurodiversidade De repente Esse vídeo É bem legal Que está passando Uma cantora São músicas Músicas Pop Essa cultura pop É muito engraçado Porque tem um outro conceito Do Rolando Pena Do que assim Como eu posso aproximar Existe aí Ele fala do nisso Como se fosse assim Eu vou Colocar na sacola Aquelas pessoas Que ouvem Aquela música Cultural Não Eu vou colocar na sacola Elementos que tem Universais Que são Na estrutura Da escala Da liquidal Tem na estrutura Do coração Do coração Paristálticos E aí O iso cultural Vamos organizar Essa aula Para que eles E no caso Não só do autismo Porque Esse iso cultural Se você for Pela questão Do iso universal É como se fosse Os elementos Que estão ali No corpo da mãe Sendo Como se fosse Formando a personalidade musical E ele tem vários isos Iso gestalt Ou seja Como eu posso Fazer com que a aula de música Seja tão eficiente De forma Realmente Aproximá-los Ali Como se fosse Aproximá-los No sentido cultural Cantar canções Que possam Ser significados Ali Com os avós As parlendas As músicas Enfim E a música é isso Eu acho que é mágica A música tem uma magia Muito grande Por exemplo Desde situações Mais simples Como às vezes Uma aluna em crise E a gente Usando a música Para Se comunicar Ou até aumentar O grau De previsibilidade Não quer ouvir Diz nenhum Então eu vou aqui Cantar O que vai acontecer Daqui a pouco O que vai acontecer Daqui a pouco E amanhã Não, não, nunca Então a gente já começava A aumentar esse grau De previsibilidade Que no autista Esse padrão restrito Faz com que o educador Às vezes trabalhe com aqueles Três elementos Que ele mais gosta O foco de interesse Aquele foco de interesse A música Quando eu estou Sobrando de mudar Eu vou cantar Eu vou cantar uma coisa Só de várias maneiras Diferentes Como se fosse assim Uma maneira azul Entre aspas Uma tonalidade mais vermelha Mais para trás Mais para frente Então É um jogo Que eu acho que Quando o profissional consegue Fazer essa coisa Do teatro com música Ele consegue fazer isso Na arte e terapia Sobretudo também Fica uma coisa super legal Super Mágica Reveladora Do ser humano Ou seja Tem Esse O caso da criança Que eu falei Que depois de dois anos Ela percutiu O bombou De uma forma Que eu jamais pensei Que ela fosse percutir Acho que Esse tipo de coisa Que faz assim Transcender Qualquer coisa Dos apegos Escrever Para não perder O negócio Que eu sou Torrido Para caramba Eu tenho que ir na linha Quando se fala É o trem E aí Essa coisa Que me faz transcender E despir os apegos Eu acho que Despir os apegos É a coisa mais difícil Talvez Porque a coisa Do jaleco Entre aspas É uma coisa De poder No jaleco Eu acho que De soberba Quando se fosse isso Talvez o educador Fugir dessa soberba Eu acho que Ele tem que estar Se analisando Todo dia Será que eu não estou Querendo demais Será que Eu tento fugir Eu tento fugir disso Sempre Por exemplo Trabalho em instituições Também que as mães Querem ver o resultado Tocando Todo mundo Janto Vamos lá Eu quero ver Um final Vamos todo mundo Nos apresentar Nos apresentar Eu Sim mas Tem que ser Quem não quer Quem não quer As vezes Quer aquela coisa Então Eu também sou muito Do Não precisa mostrar Prova nenhuma Não precisa mostrar Nada Não precisa Eu acho que A fenomenologia Ela já é tão forte A fenomenologia Existencial Vou voltando Aqui um pouco O manismo Do Carl Rogers Como se fosse assim Que Segundo ele As batatas Crescem pro lado Em que está a luz Do buraco Da caixa Você vai tirar Um buraco E as batatas Crescem pra aquele lado Como se fosse assim Tem gente que não gosta Do Carl Rogers Porque ninguém é batata Como se fosse assim Mas É Eu acho que Tem essa coisa Do Precisa Ter um resultado Tal Qual Né Específico Eu acho que Se ele está ali Sorrindo Sabe Se ele vai se apresentar Ou não Sabe Às vezes A gente tem muito Assim A gente A gente É cobrado Muito nesse sentido Assim Vamos lá Eu quero ver O resultado Do teu trabalho Como uma grande Apresentação Lógico Né E Nem sempre Nem sempre A gente está Enfim Como se falou Na primeira palestra Esses cinco minutos Você não tem Mais aquele estado Né Ou seja Eu percebi Nisso Que não tinha Como anotar Mesmo As nossas emoções A fenomenologia Eu falo A fenomenologia Resistencialista Psicológica Eu falo isso Como é que eu vou Registrar isso Isso tudo Que eu vivi agora Como Vou ter que fazer Uma poesia Não é isso É Porque senão Fora disso Como é que vai ser Então Tinha maneiras De fazer registros Objetivos Eu tirei o telão Eu cantei Uma canção A criança Não sorriu A criança Fez isso Então Como se fosse frase Uma frase Em cima da outra O que aconteceu Até o fim Mas o afeto Não tinha como Fazer aquele registro Daquilo E é isso Eu acho que o tema Afetos Autismos E artes Assim Tem tudo a ver Acho que a gente Tem que falar disso Sempre Ou seja Eu me considero Uma pessoa Também Que acho que Entrei nisso Por ser uma pessoa Muito afetiva Eu me considero Uma pessoa Que não tem Um grau de afeto Assim A intransbordo Quando se fala isso Nem se diz Que por exemplo O neurônio O espelho Diz que O instrutor Tem que ter isso Em transbordo Acho que eu já falei disso Para poder Ter uma Interação satisfatória E aí Quando eu Lembrei Do Chaplin Que era assim Você tentar Ser tão afetuoso E tão assim Como se fosse Sabe Como se tivesse ali Com vontade de tocar em você Só que aquilo É tudo pedagógico E aí tentando trazer Até uma coisa diferente Da coisa do palhaço Como foi falado ontem Sem querer ser o palhaço E nem o terapeuta E nem o nada Eu só tenho aquilo aqui Olhei nos olhos E tô brincando E aí Naquilo eu tô Interagindo de uma forma Como se interage Por exemplo Numa banda Musical Todos numa banda musical Estariam ali Ativando o lado Do cérebro Do prazer Naquele ladinho ali Aquela luzinha verde Numa roda de música Tá todo mundo ali A região parietal Temporal Parietal Tá todo mundo ali Ativado E isso é uma magia É uma É uma Marma poderosa Eu acho Pra Do ser humano De uma forma Forte mesmo De forma Que é não verbal Não tem como explicar Algumas palavras É não verbal E é isso Se vocês quiserem Perguntar algo Colocar alguma Eu acho que o João Vitor Já colocou Mas não com sono É isso? Ou não? Foi sem som, Fábio Foi sem som, né? Foi sem o som Porque foi colocado Durante a sua fala Ah, tá bom Você quer que coloque Algum trecho Com som? É, de repente Tem um trecho Que é Com o violão E a criança pulando Eu acho interessante Pra caramba Porque é como se fosse assim Quem quisesse ficar na roda Podia ficar na roda Mas quem não quisesse Podia dançar Por exemplo Aí a gente fez uma divisória Em De um lado Passando o outro lado Presta atenção no Então a gente via Que também podia fazer É Um Excelente Fábio, então nós vamos Você foi Cronometral Você parou exatamente Às 21 horas e 10 minutos A sua fala Foi incrível Então a gente tem Muito desse espectro De verdade Assim Eu tenho muito Essa Eu com o meu filho Eu não tive filho Mas eu tenho absoluta certeza Que eu teria Com todo o amor do mundo Eu tenho absoluta certeza Que seria autista E esse lado autista Deu a perceber Muito forte E coisa Muito não verbal De verdade Quando a gente está ali Com o violão E a gente fecha os olhos Pronto Ali Vira o nosso mundo Não verbal De comunicação A todo o vapor Eu gosto de usar Essa expressão A todo o vapor Como se fosse isso Bom Fábio, então eu proponho o seguinte A gente põe o trecho com música E imediatamente A gente entra com o Charles Que tem várias questões Colocadas para Tavi, Aline e Fábio Dória Que eu já passei para o Charles Então eu quero agradecer também Mais uma vez ao Fábio Dória Por ter aceito o convite Quando eu liguei para ele Fiquei enlouquecida Buscando o Fábio E encontrei em São Paulo Então Muito obrigada Fábio Dória Por ter participado Do nosso encontro Por estar participando E convidar também A todos agora Que estão nos ouvindo Que estão participando Para o debate A partir de questões Que o público Nos enviou Por chats E também Entre os palestrantes E os debatedores Que será conduzido Pelo Charles Feitosa E podem continuar Enviando questões Que a gente vai passando O Charles Para quem não ouviu ontem É doutor em filosofia Na Alemanha Pós-doutor em filosofia Na Universidade de Oito Paris É mestre em filosofia Na Universidade Federal Do Rio de Janeiro E também graduado Em filosofia Ele ganhou o prêmio Jabuti De 2005 Pela autoria do livro Explicando a filosofia Com arte E atualmente É professor Titular e pesquisador Do programa De pós-graduação Em artes cênicas Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Então, Charles Seja bem-vindo Novamente Ao nosso seminário E eu passo A palavra Para você Já passei Várias questões E vou continuar Passando E você pode Levar à frente O nosso debate A nossa conversa Obrigado, Regiane Obrigado pela apresentação Obrigado a vocês todos A Tavi A Aline Fábio Pela apresentação Pela conversa de hoje Que foi muito interessante Muito emocionante Também Eu estou com um problema ético Aqui Porque tem uma lista De perguntas Mas eu tenho As minhas próprias perguntas Estou meio aqui Se eu cedo a vez Ou não Mas eu vou deixar Primeiro as perguntas Das pessoas E depois Se tiver tempo Eu coloco as minhas Eu queria fazer Umas observações Antes de passar As perguntas Dizer que A Unirio Eu conheço A Tavi Além de um pouco De distância Um pouco de proximidade Participando de aula De evento E eu nunca consegui Ter a oportunidade De ir junto Com o Tales Lá no Circulando E na semana Pré-Apocalipse Que foi em março Eu estou fazendo agora um ano Eu cheguei a ver E me informar O horário Porque sempre Teve um problema De horário E consegui Organizar um horário Para ir com o Tales Para participar E aí veio o Apocalipse Tudo fechado Enfim Mas assim Pós-vacina Na era pós-vacina Espero poder participar E também fiquei muito interessado Na Casa Sapucaia Depois que Pergunta sobre isso também E gostei muito Também Da fala Do Fábio Não conhecia Também Essa voz Meio serena Dele Que nos obriga A prestar atenção É uma coisa de músico Já cria uma atmosfera Já tem uma musicalidade No modo como ele fala Bem ao contrário Eu falo alto Eu tento chamar a atenção Das pessoas Ele está ali light E leve E profundo Gostei muito E tem umas questões Muito interessantes Para mim Em questões de música Para vocês três Mas eu vou tentar Estou me mordendo Para não fazer logo Vou fazer as perguntas logo Do público Depois se tiver tempo Eu trago algumas questões Mas agradecer muito As falas de vocês Eu queria fazer os comentários Primeiros primeiros Durante a palestra Da Tavi e da Aline Que fizeram-me que fizeram Teatral de animais Foi bem interessante Foi bem interessante Eu adorei E a Daniela Aragão Dizendo Boa noite Estou assistindo Sobral A Lana Estevam Dizendo Acompanhando direto De Salvador Parabéns Aí vem as perguntas A Auxiliadora Tavares Diz No teatro Eu deixo para vocês Não arrisco isso A pergunta mais difícil Que não vai ser esgotada aqui É só o começo O Roberto Sorriso Diz assim Tendo em vista Que nos municípios Considerados pequenos É notável O formato engessado Bem tradicional Como facilitar A implementação da arte Nesses ambientes Qual o primeiro passo? Uma sugestão Estou introduzindo Um espectro Já é ruim Em geral Em termos de políticas públicas Mas ainda tem Nas cidades grandes Nas cidades pequenas Algum descompasso Também em relação a isso Se vocês quiserem Falar alguma coisa Sobre isso E o Raimundo Neto Pergunta Como pensar nessas ações Uma vez que Existe um governo Avassalador Como pensar Nesses corpos genuínos Mas que são invisibilizados Porque o sistema Não os reconhece Como potentes E fluidos É a nossa questão básica Eu não sei Se eu já coloco As questões para o Fábio Espero elas responderem Eu posso já botar As questões para o Fábio Para ele pensar Interessante É E aí depois eu passo a palavra Para a Tavia e a Aline Para responder Na palestra do Fábio A Rosa pergunta A Rosa Primo Que organizou junto com a gente Participou com o mediador No primeiro dia Ela pergunta Fábio Rosa Rosa diz ainda Escuta Corpo Tinha música Muita música Raimundo diz Parabéns Que encontro lindo A Iris Freitas Diz Que lindeza A Deile Tonante Diz Que lindo Ainda na palestra A arte A arte em geral Muitas variações Intensíveis Que são Que são extremamente Que estão assim Um tombilhão Um ataque sensorial E que precisam Às vezes De um certo distanciamento Então eu gostaria de entender Muito a arte Nesse sentido De uma coisa De entrar Numa certa Sintonia Mas a minha pergunta É que vocês já passaram Por situações Assim Como lidar Com pessoas Do espectro Que têm Essa hipersensibilidade E que aí Qualquer som Qualquer coisa Meio fora da comum É demais É muito E aí o que funciona De uma maneira Equilibrante Para um Para outro Funciona como Alguma coisa Meio agressiva Desgastante Queria ouvir Com vocês Algumas experiências Nesse sentido Dada essa Diversidade Da percepção A gente vive Num mundo anestesiado Então a gente precisa Da arte Para nos reanestesiar Para a gente Voltar a sentir o mundo Mas tem pessoas Nesse complexo Que são muitos Sensíveis E como Como que a gente Dá conta disso É uma curiosidade Um dispositivo Para vocês falarem De experiência Então são essas As questões Não sei se chegou mais Mas primeiro Eu passo a palavra Para a Tavi Depois a Lina Do jeito que vocês Quiserem se organizar E depois o Fábio também Eu acho que eu queria Começar falando um pouco Sobre essa questão Que perguntaram Sobre cidades menores E a dificuldade Eu sou de uma cidade Morei Passei minha infância Minha adolescência Em uma cidade Muito pequena E é um lugar Onde por exemplo Não existe teatro Não existe Não só o prédio teatral É muito raro Você ter manifestações Artísticas de teatro Na cidade Então o que acontece É que a gente tem Uma população Uma galera ali Que não tem acesso Mesmo E isso dificulta muito Porque como o Charles Falou Na cidade grande Também Na capital Onde a gente já tem Um pouco mais de acesso A arte Por exemplo A gente também Vivencia essas dificuldades Todas De inserção da arte Na escola De quebrar Esses preconceitos Em relação à arte Dentro da escola E à arte Na sociedade Mas eu acho que assim A pergunta foi Como facilitar A implementação Da arte Nas escolas Alguma coisa assim Eu acho que é Cobrando políticas públicas Porque quem é Responsável pela educação É o Estado E a gente tem Uma lei aí Tanto educacional Quanto de inclusão Que está bem bonitinha Se eu for lá ler Só que a gente Precisa começar A cobrar Que as políticas públicas Aconteçam de fato Não votar mais Nesse tipo de pessoa Em quem a gente Andou votando aí Porque como alguém Falou aí em outro comentário Isso dificulta tudo A gente teve aí Décadas de avanço Nesse sentido Que no último um ano A gente retrocedeu Assim Ferozmente Então eu acho Que a resposta Para isso É um pouco nesse lugar Assim A gente precisa repensar Essas nossas Nossas estratégias De cobrança De políticas públicas Por educação Por inclusão E enfim Eu não sou muito adepta Desse lugar do guerreiro Vamos lá Vamos fazer na dificuldade Eu acho que não Eu acho que a gente Tem que cobrar O que é nosso por direito Que é uma educação Pública de qualidade A arte tem que estar Inserida dentro das escolas Isso já é lei A gente tem que ter Uma formação De professores Que pensa por esse viés Isso também já é lei Então acho que É meio por aí Que a gente consegue Facilitar Essa implementação É pensar Num posicionamento político Continua a cobrança De política pública Nesse sentido Para o Estado Que é o responsável Por isso Não sei se Alguém quer falar Mais alguma coisa Acho que é isso Sim Também concordo Que das cobranças E uma outra forma Que ajuda Nesse processo É se juntar Com outras pessoas Se não tem Enquanto não tiver Enquanto não for implementado Junte um grupo Faça um pequeno grupo Veja o que essas pessoas Querem E aí Vai Não estou falando Para não cobrar Vai cobrando E vai falando Olha como tem demanda aqui Olha como essas pessoas Estão sim buscando a arte E não estão sendo atendidas Acho que isso é necessário Aí Peguei alguns comentários Aqui Dei uma anotada A Luzia que falou Do sobrinho Que fez a peça de animais É muito recorrente Os alunos Que eu tenho Autistas pequenos A maioria deles São muito fascinados Pelos animais Por sons A gente usa muito Pelúcia também Os fantoches E esse mundo Dos animais Também Dos rugidos Isso é muito fascinante Então Trabalhar com esses estados É muito É muito forte Eu crio umas músicas Também para os animais Para poder trabalhar Com eles na aula Porque eu meio que Canso um pouco Já estou cansada Por trabalhar Bastante tempo Na escola Das mesmas músicas Vamos cantar A música da baleia Vamos cantar A música da joaninha Da borboletinha Gente Pelo amor de Deus Vamos inventar Outras músicas É por isso que vem Essa necessidade Do criar novas canções Como facilitar Não E aí A arte A questão do Como que é Tem uma questão Que eu vou pular Vou pedir ajuda Para os especialistas Porque definir Quem é autista É uma coisa Muito Muito difícil Só Com muito trabalho É como Tentar Definir Qualquer sujeito É muito Foroso Para que definir Vamos além Mas quando O Charles Falou dessa arte Que em geral Trabalha um pouco Como acalmar As feras Eu lembrei De um caso De um De um aluno Meu Que no início Eu pensava Que pela movimentação Dele Parecia Parecia que ele Estava fazendo Alguma coisa Como dança E aí Eu intuí De cantar Alguma coisa Naquele E aí Quando eu comecei A cantar Na mesma hora Ele começou A tapar os ouvidos Eu opa E ao invés De acessar A música Eu comecei A diminuir O volume E aí Eu fui percebendo Que aquilo Foi interessante E a partir Daquilo A gente já Estava em relação A partir Quando eu comecei A diminuir O volume Até chegar o momento Que eu estava Sussurrando a música Sussurrando a música E no final Eu estava com Aquele exercício teatral Que a gente fica Trabalhando com toque Mas só pelo Pelo soprar Então O que no início Foi uma negação Do não cante Para mim A gente Então cada professor Cada profissional Em contato Com aquela pessoa Vai ter que na hora Virar nos 30 Para elaborar Técnicas Para elaborar Possibilidades Por isso que a gente Tem que Enquanto artista Enquanto profissional Que trabalha com arte Não fechar O nosso leque De possibilidades Muito pelo contrário A gente tem que se manter Ou tentar Se manter Primeiro Motivado Com o que a gente faz Porque aí Motivado A gente está Com aquele brilho No olho E eu costumo dizer Para os meus alunos Mais velhos Aquela pimenta no cu Para entrar Em cena Na hora do teatro Sabe Vou entrar Então É tudo aqui Então buscando Buscando novas Novas especializações Buscando trocar Com outras coisas Para poder ter um leque De ferramentas Para esses momentos Abrir mão de um Abrir mão de outro E além disso É atenção Estar atento Não ao que eu desejo Mas estar atento Que essa troca Está me relacionando Acho que é sobre A gente entender Que às vezes O que a gente está vendo Como uma dificuldade Como um problema Como uma Também é uma comunicação Eu estou lembrando De duas situações aqui Uma é uma amiga minha Que a gente estava Dando uma palestra junto E ela falou Se ele tapa o ouvido É porque ele está ouvindo E é isso Isso é comunicação E um outro filme Que eu assisti também Que é bem interessante Que se não me engano Chama Outras Vozes Eu vou pegar a referência Melhor aqui Que é um psiquiatra Uma psiquiatra Que está relatando Que a mãe chega No consultório Com a criança E fala Ele não faz nada Parece que não existe Ele não faz nada E aí o médico Como assim não faz nada? Não, ele não faz nada Ele só grita E bate com a cabeça na parede Aí o psiquiatra falou Bom, então ele faz alguma coisa Ele grita E bate com a cabeça na parede É daí que a gente vai partir Eu acho que essa coisa Do hiper, do ípodo É esse lugar de entender Que qualquer coisa Que vem é uma conversa E você precisa entrar Nessa conversa Seja ela qual for Pode ser bater a cabeça na parede Claro que, né? Devido às seguranças E tudo mais No Circulando, por exemplo A gente tem São participantes Ditos severos, né? A maioria deles Tem situações Em que o cara chega lá E quer se tacar na parede E aí é isso Bora botar colchão na parede Botar colchão no chão E bora se tacar na parede Porque a conversa é essa O papo é esse Então eu acho que é Sobre essa sua questão, Charles Eu acho que é um pouco sobre isso A gente está aberto Para entender qual é a comunicação Que vem e conversar a partir disso Porque aí cada um Cada sujeito Não dá para a gente definir O que é o autismo O que é o autista Olhar para aquele sujeito E ver como que é Vamos lá, vamos bater esse papo Estamos aqui juntos Se olhando, se ouvindo De fato Para qualquer Aberta para qualquer fala Isso tem que ser Abertura para o outro A gente sempre lembrar Que é um outro Outro mesmo E não como a gente imagina Que ele é E não é fácil Esse exercício Só para responder rapidinho Alguém que perguntou Se a oficina acontece Com pessoas É isso que eu insisti De você não esquecer Sim, lá no Circulando A oficina acontece Com a galera Os autistas e psicóticos Que são os participantes E os oficineiros Que são os estudantes Ali da universidade Alguns de pós-graduação Outros de graduação Tem gente do teatro Da música Da psicologia Do FRJ É E aí É interessante A gente fala Que a gente sabe Que a oficina Está dando certo Quando a gente olha E não sabe Quem é oficineiro Quem é participante Quem é responsável Porque está todo mundo Ali jogando junto E no Ponto Diversos A nossa proposta Também é essa Criar um espaço Assim que está todo mundo Seguro, tranquilo Para agir Fruir Produzir Enfim Sem medo de ser julgado Sem ter as suas arestas Aparadas Eu acho que é sobre isso É sobre a gente criar Espaços de relação E troca Independente De qualquer coisa Sobre vamos jogar Vamos produzir arte Vamos conversar Seja lá de que modo Seja possível Para todo mundo estar ali É isso aí Muito bom Aline Você quer acrescentar Alguma coisa Nesse sentido Eu quase falei A mesma coisa Que a Tavik Essa coisa Que está todo mundo Tão misturado Na oficina Que não dá Para saber Assim Quem é quem E é isso Que é o mais Fascinante Assim como No Ponto Diversos Essa filmagem Que a gente Viu no final A maior parte Da filmagem É feita pela Mari E pela Andressa Então Também A galera já vai Participando junto É uma proposta Eu tenho uma observação Também De uma fala Do Dória Que é Eu fiquei muito Achei muito interessante A fala dele Falando da observação Do olhar Que horas que o professor Fica invisível Isso é muito massa Que demonstra Que a preocupação Como de que Aí eu fiquei imaginando Na metáfora De que O professor Que está ensinando Uma pessoa Que está ensinando A outra A andar de bicicleta Sabe Que a gente Corre, corre, corre Corre atrás O outro está ali Está ali Mas em algum momento A pessoa vai sozinha E você fica ali Atrás na torcida E a pessoa já foi Eu acho que o professor Está ali o tempo inteiro Nesse momento Esperando que a pessoa Vai Que mesmo se cair A gente vai estar ali Para não parar também Mas o objetivo É que flua Sabe Isso é muito especial Gostei muito dessa Ah, eu também queria Levantar uma fala Do Fábio aqui Que eu achei maravilhosa No texto gigante De vermelho aqui Que é sobre Comunicação não verbal A todo vapor Isso é maravilhoso É só falar do negócio Da política pública Eu acho que Só para fechar A gestalt Naquela situação Eu acho que Você tem a Análise financeira E orçamentária Quando você tem A história Da análise financeira E orçamentária Usando o lado autista Para calcular as coisas Tem uma hora da história Que ela fica assim O que é necessário Usar com esse orçamento público Como se fosse isso O que é necessário O que isso é necessário Para aquilo Como se fosse No sentido de que Há de haver uma mudança estrutural Mesmo Para que você Veja a arte Como algo Que é digno De De estar ali Nas nossas loas Leis orçamentárias Enfim Eu acho que a arte Deve 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 estar sendo Deve estar no meio Ali O orçamento público Só está no orçamento público Tudo que é realmente preciso Quando se fosse isso E a arte precisa realmente A dor Com urgência Passou da hora Com essa sociedade Estranha Capitalista Consumista Que privilegia Enfim Como foi falado Aqui Essas conquistas Não é possível Que a arte Não vá tomar Um lugar Que a gente Almeja Que seja Digno De estar ali Sendo investida E sendo vivida E sendo Tão necessária Outra coisa Que eu queria Dizer Era sobre A turma mista Por exemplo Teve uma época Que a gente fez No Alegr Três, quatro anos Era a turma Metade Dentro do espectro E a outra Metade Neuotípica Como se fala Então é muito legal Então todo mundo fala Muito bem disso Costuma falar Os terapeutas Os médicos Muito bacana Que pudesse realmente Ter metade falando E a outra metade Neuotípica A outra metade Dentro do espectro Porque você está Se observando Eu acho Sobretudo assim E quando não tiver Nada o que fazer Com o paciente Como se faz O que eu faço Por que não Ficar conversando Com ele E numa terceira Pessoa Eu acho que amanhã Eu vou fazer aquilo Amanhã Eu vou fazer isso Ou seja No sentido de Eu acho interessantíssima Essa perspectiva De você pegar Neurotípicos Considerados Neurotípicos E dentro do espectro Fazer uma turma De música De arte De pedagogia Enfim Desde uma escola Eu acho Que vai ser Uma conquista Muito grande E é isso Legal, Fábio Eu queria Fazer uma pergunta Não sei se Vêm mais perguntas Aí Já eu posso falar Mas para vocês Todos Também Todos Que é o seguinte Nessa minha pesquisa Para a minha fala De ontem Que eu falei Que dessa série Atypical Que é uma série Um pouco diferente Menos Estereotipada Mas que mesmo assim Sofreu críticas E uma das críticas Que eu vi É que Alguém disse assim Num artigo New York Times Alguma coisa assim Até agora As séries Eram muito focadas No modo como O autismo Afeta os outros Afeta a mãe Afeta o pai Afeta a família E é bom ver Uma coisa Que está focada No próprio autista E só o problema É que isso era um Ela estava reclamando Que tinha que ter Mais personagens Mas de fato Houve esse Muitos discursos Acaba sendo muito Sobre como as pessoas Que lidam com os autistas Sofrem Nesse discurso Mas também não dá Para separar Isso totalmente Isso aí não é Não é um binarismo O autista E quem é que está Chamando mais atenção E eu gostei muito Das experiências De vocês Contando por esse projeto Com as mães A Línia falando disso E eu repito ontem Que eu acho Que a Tavia Parece concordar Que tanto a ideia De mãe geladeira Como de mãe guerreira É super problemático Não pode tirar A responsabilidade De uma coisa coletiva De um apoio De um suporte Institucional Não pode jogar tudo Para a mãe sozinha Se virar E ela não pode desistir Não pode ter medo Não pode fraquejar Ela tem que ser Super heroína Isso é tão cobrança Como acusar A causa de tudo Ser a mãe geladeira Mas eu queria perguntar Para vocês três Como é que é Essa interação Porque não tem como Separar As pessoas que convivem Com os autistas E os autistas Vocês já falaram Um pouco do neurotípico Mas como é que Isso acaba aparecendo Isso acaba às vezes De forma improvisada Ou de projetos específicos Para engajar também Os que convivem Como que vocês Pensam essa questão Dessas duas dimensões A Lene quer falar? Cortou um pouquinho Mas é na relação Com a família É Principalmente Eu sempre tive uma relação De aproximação Principalmente depois Que começou o projeto Com as mães De buscar essa relação Até de Amizade mesmo Com essas famílias Porque em determinado momento Quando eu comecei A conversar com elas Eu percebi Que muitas delas Passaram por um momento De solidão também De luto De outros amigos antigos Uma porque o filho dela Rasgava as cortinas Rasgava saco Rasgava tudo E a outra Porque o comportamento Do filho Enfim Então de certa maneira A gente passa A desenvolver um vínculo De amizade Com essas mães E aí eu posso contar Um caso também Que a partir dessa amizade A gente também Passa a se ajudar Mutuamente A gente também Aprende a conviver A olhar para o outro E até Eu falo até para o meu companheiro Olha, eu acho que isso daqui É melhor você falar a verdade Porque a gente aprende A lidar com pessoas não verbais Então a gente fica sensível A gestos A gente tem uma leitura Mais aprimorada das coisas Então teve uma vez Que uma mãe Me perguntou Ela chegou muito preocupada Muito preocupada mesmo Porque o filho dela Estava começando a querer Brigar com outras pessoas Outros alunos na rua Não brigassem de briga De muita violência Mas uma brincadeira Um pouco violenta Mas enfim Incitando a violência Com alunos que estivessem Com aquela blusa Da escola pública Do uniforme Da escola pública E aí como eu trabalho Lá na Secretaria Da Pessoa com Deficiência Ela veio me falar Que tem alguns alunos Que vão da escola Para lá E aí vão com o mesmo uniforme Aí eu Vamos tentar resolver isso Também fiquei uma semana Sem saber Como é que a gente pode Porque a gente toma O problema para a gente Também E se coloca Tem a empatia Se coloca naquele lugar Aí a estratégia Que eu fiz De alguma maneira Foi como eu tenho Um vínculo grande Com esse aluno Eu pedi Para a direção Lá da Secretaria Para conseguir duas blusas Que lá também tem A blusa da Secretaria Da Pessoa com Deficiência Uma para mim Que desse Para mim Que tivesse bem maior E uma para ele Que era menor E aí no próximo encontro Quando ele chegou Ele falava assim Guerra de uniforme E aí ele ia Para cima das pessoas E aí quando ele chegou Eu estava vestida Com a blusa E aí ele ficou assim Tia Lini Tia Lini Ele ficou meio confuso Por que que eu estava Com aquela blusa Aí eu Ai você gostou Da minha blusa Olha que blusa linda Ela tem um brasão azul Azul é muito lindo Você gosta de azul E eu sei que ele gosta Aí eu Nossa é muito bonito Você quer uma Aí ele ficou assim Meio numa coisa interna Aí eu peguei uma Dei para ele Ele vestiu a blusa A gente ficou ali Jogando Fazendo as outras atividades E aí De uma certa maneira Ao invés de dar valor Aquilo Desmistificar De uma outra forma Assim como Eu acho que o Fábio Falou Do exemplo Da pessoa Que parava com o carro E a pessoa Não Reclamava E aí dá um tablet Ali com o carro Indo em movimento Então quais são as estratégias Que a gente tem Para entrar naquele universo E dialogar com aquela pessoa Então a família Ela tem que ser acolhida Porque a sociedade Não está acolhendo ainda A gente está muito engatinhando Para que esses projetos Eles possam tomar corpo E possam ganhar a cidade Mas ainda está em nichos Não é toda universidade Que tem esses projetos Na Unirio Foi muito pouco Então vamos aproveitar Que a gente já está Com essa mentalidade Que precisa Vamos olhar Para os lugares Que não tem E falar Nos juntar Para os nossos pares E começar Mesmo que pequenininho E eu acho Que é uma possibilidade Cobrar junto Fazer E ir cobrando Para a gente conseguir Mais juntos Mais possibilidades Davi E Fábio Quer acrescentar Alguma coisa Nessa questão Eu acho Que a relação Com a família É o que você falou Não dá para separar Não dá para separar Até porque Principalmente Quando a gente está falando Dessas mães Guerreiras Elas estão ali Realmente Muito sozinhas E a gente percebe Que um projeto Como Circulando Por exemplo Vira um espaço De segurança Para elas Até fora de lá Agora é isso Agora na pandemia Por exemplo A gente tem alguns Que a gente consegue Atender virtualmente As mães Tem o grupo delas Online Que continua acontecendo E que elas Defendem Que continue acontecendo E os atendimentos Com os participantes Que está sempre A mãe junto Porque o dispositivo São elas Que normalmente Operam Acaba virando Um atendimento Para elas também Porque A gente está ali Nesse momento Apocalíptico E essa galera Ficou completamente Abandonada Perderam todas as terapias Saíram das escolas Nada mais acontece E elas estão Se sentindo muito bem De ter um projeto Algum projeto desses Que ainda Manda mensagem Para perguntar Como está O projeto agora A gente está planejando A festinha de aniversário De um deles Junto com a mãe Porque ela está tendo Uma dificuldade com a família Quer inserir a família A partir da festinha de aniversário E aí tem o projeto Como referência Nossa amiga Manda mensagem para a gente E aí é sobre a gente Essa nossa formação De sujeito aqui Completamente Diferente Quando a gente entra Nessa discussão Para elas E para os participantes Então assim Essa Não dá para separar De fato A parceria Fábio Você quer Falar alguma coisa Nesse tema Eu acho que tem um questionamento Uma pergunta Que era se Diante de um aluno Que é super sensível Eu mandei alguns vídeos Que era uma coisa mais Para fora Digamos assim Cantava muito mais Mas por exemplo Já teve situações Assim de Seria preciso mesmo Dosar a oferta O que eu vou ofertar Agora Em termos de Se eu me propus A fazer algum não verbal Com a música O que eu vou ofertar Se qualquer coisa Desencadeava ali Desmodulações Sensoriais E aí Isso muito de conversa Mesmo com a família Eu lembro bem Que teve Essa Uma situação De um aluno Que a gente Coloca um CD E ele começava a chorar E aí Chamando a mãe Para a conversa Por exemplo A gente resolveu Demorou mais ou menos Duas semanas Esse problema Para a gente chamar A mãe para a conversa E a gente entender O que era A mãe falava Não Ele não quer tomar banho Eu vou pegar aquele disco Da música Que ele não gosta E aí E aí Ele vai tomar banho O tio fala Não, não Vamos acabar com isso Pelo amor de Deus Não, não Não vamos Tomar outro É um outro jeito De ele De ele tomar banho Tá bom Tá bom Então aí A gente conseguiu Com a conversa De trazer Eu acho que é muito importante Você trazer essa Trazer para o diálogo Você traz tanta coisa Tanta demanda Que você Não precisa Estar junto Nem da equipe Lógico O Derex tem ali O psicólogo Dando todo o approach Fazendo um approach Junto O multiprofissional Mas às vezes Você conversar Você acolhe tanta coisa Tanta coisa Que são pessoas realmente Tão sozinhas Os maridos Costumam realmente Não abarcar Essa responsabilidade E a gente sabe disso É o que a gente É sério Que as mulheres Ficam lá Com aquele papel E os maridos Simplesmente Vão embora Mesmo É o que a gente Mais um Fou lá Pelo menos Na minha experiência É muito importante Acolher todas essas pessoas Uma rede De apoio Obrigado Obrigado Fábio Também Pela sua Compartilhar com a gente Essas experiências Também Não sei A gente está chegando Meio no final Não, Regina Ainda tem algumas falas Aqui que eu queria Ler para vocês Chegaram Depois que o debate Começou Deixa eu voltar aqui O Raimundo Neto Disse Arte salva vidas Contribui para o processo Formativo do indivíduo A Giselda Diz Arte interage Com pessoas diferentes E disse Que o seminário Está muito bom Parabéns É bom ter esse retorno E a Rosa Fez aqui Uma Uma colocação Um pouco mais longa Eu vou tentar ler aqui Ela disse assim É isso que entendo De encontro Tavi Falando com o Tavi Diretamente É isso que eu tenho aprendido Muito com o autismo O encontro da arte E autismo Me traz o entendimento De que não estamos Disponíveis Em nossas relações Não sabemos Nos relacionar Relação Supõe Horizontalidade Não sobreposição De um no outro Relação É encontro Algo que embora Muitos criem em saber De fato Não vivenciam Não há encontro Quando numa relação Chegamos Desde já Com questões Todas elas já Respondidas Exatamente como Desejávamos Se vou improvisar Na dança Com uma cadeira Saber sua funcionalidade Quase me impede De improvisar É preciso Deixar-se acontecer Ou seja Escapar dos lugares Comuns Pré-estabelecidos Escapar dos padrões Estão incorporados Em nós todos Corpos condicionados E modelados Pela modernidade Imbuídos A produzir Segundo os percursos Do capitalismo Uma boa fala Da Rosa Meio que dando Um fecho Ainda vem Mais uma mensagem Da auxiliadora Agora Dizendo Excelente seminário Que fosse mais dias Eu acho que a gente Vai ter mais dias Com certeza A gente vai fazer Mais dessas parcerias Vocês queriam Fazer uma palavra Final Eu queria só Comentar Essa fala Da Rosa Porque isso é realmente Muito importante Lá no Circulando A gente começou A entender Depois de um tempo Que era Mais interessante Os oficineiros Chegarem Sem ter Nenhuma informação Tipo Ah Porque lá A gente trabalha Junto com a psicanálise Teatro E a psicanálise Da FRJ E aí a gente percebe Muitas vezes Que os oficineiros Da psicanálise Ficam muito Engestados Em tudo que eles sabem Sobre o que é O autismo Sobre como funciona E aí tem um monte De coisa que não pode Não pode olhar Não pode pegar Não pode isso Não pode aquilo Então A gente acabou Entendendo Que quanto mais O oficineiro Chega lá E fala assim Olha pode tudo Vai lá Tenta Fica atento E vai Depois a gente Conversa Sobre psicanálise Sobre o que é O que não é O que estão falando E aí o trabalho Fica muito mais potente É claro que né Com segurança Com cuidado Quando não é Vai Mas se destituir Dos saberes A priori É muito isso Que a Rosa Está falando E entrar Zerado Tem uma coisa Que é um diferencial Muito especial No projeto Circulando É que Por estar dentro Da universidade De um espaço Formativo As oficinas Acontecem Com muitas pessoas Então existe um olhar Do oficineiro Que está sempre atento Um ao outro Principalmente Por exemplo Eu já Em um atendimento Eu levei um telefone De um aluno E minutos antes A gente já estava Percebendo Aquele Uma movimentação Porque era Uma pessoa Que quando ele Ia para a casa De um dos familiares Ele não gostava muito Tinha algum problema Então isso interferia No humor dele E a gente já estava Percebendo Minutos antes Que tinha alguma coisa Que ele não estava gostando Então a gente começou A se olhar Para meio que Olha tem alguma coisa E não usar tanto o verbo A gente tem um pouco Essa preocupação também Porque senão A gente fica tudo No verbal A gente quer resolver Tudo com o verbal Tudo com o olhar Quais são os outros Sentidos possíveis Que eu acho Que quando a gente Parte para esses outros Sentidos A gente se torna Mais Mais acessível Assim Para o que essas pessoas Estão sentindo Por que elas podem Estar querendo Não que a gente Vá acertar Porque não é uma coisa De tentativa Acerto e erro Mas é de estabelecer Uma comunicação Para realmente acabar Com essa história De que essas pessoas Não se comunicam Porque elas se comunicam Muito legal Então, Fábio Fábio, você quer fazer Falar alguma coisa Para encerrar Depois a Regiane Faz o encerramento Já meio agradecendo A todos vocês Por essa conversa Super rica Super legal Instigante Não sei se você Quer fazer uma palavra Final E a Regiane E a Regiane Depois faz O encerramento Concordar Com tudo que foi dito Acho que Grande Grande valia Tudo que foi Experiência Reiterar Que endossar O que foi dito Que a gente possa ter A segunda edição E a terceira E a quarta E a quinta edição Desse evento Que eu acho De grande importância A gente está falando Sobre isso Cruzando essas informações Porque Elas são Ressignificadas Num layout Que possivelmente Vai Fazer sentido Num quebra-cabeça Breve Como se fosse Assim Muito mais Do que já está Fazendo sentido Agora Ou seja É uma ponte Que a gente faz Com outros pesquisadores Também da área E Não Neurologistas Porque são médicos Mas Neurocientistas Mesmo Qualquer pessoa Diz Que pode ser Um neurocientista Digamos Assim Ah E eu concordo Com o que foi dito No sentido De quando você Chega A despidos Desses conhecimentos Porque eu concordo Que existe uma coisa Super benéfica Com isso Também tem uma história De que dizem Que a psicanálise Dizem Eu também tenho Isso Tentando confrontar Com colegas Estudantes Assim A psicanálise tem muito Que ensinar Como se fosse Nesse sentido Nesse sentido Por ser muito verbal Como se fosse Muito verbal E agora O que eu faço Quando eu tenho Verbo Eu fico dizendo Que a criança Colocou a cabeça Dentro do Talvez Do tambor E aquilo Que ia voltar O líquido Abniótico E aí Aquilo fica muito confuso Para as mães Que eu venho aqui Lá Pense Não Eu não quero voltar A lugar nenhum Mas realmente Eu acredito Certo Que por exemplo A psicologia humanista E comportamental Parece que elas são Mais amiguinhas Nesse sentido E a psicanálise Se fosse meio Realmente Muito cheia De complexidades Assim E eu acho Que realmente Tem uma coisa De quando você chega Leutro Tem uma energia Tem uma energia legal Nisso De ignição Assim Eu vou fazer Como se fosse Eu lembro Quando eu comecei Eu tinha mais Esse vou fazer Hoje em dia Eu fico Calma Mais para cima Mais para baixo Agora eu vou Não vou Enfim Quanto mais seguro A gente fica Menos a gente Verdade Tem que se botar Em risco Tem que se botar Em risco Que você só quebra Os olhos Fazendo amelete Ou seja Você tem que Viver Viver é isso Para você sair Do sono de conforto Uma frase Budista Que é assim Viver Ele está em risco O tempo todo Sem querer Tomar muito tempo Vendo aqui Já faltam Só dois minutos Para não Tomar todo o tempo E aí Alguém quer falar Alguma coisa? Não Obrigado É Porque Deu uma falhada Não soube se ainda Estava falando Foi Obrigado Pessoal Eu termino aqui Meu trabalho Como mediador E passo a palavra Para a coordenadora Geral Manda chuva Vai fazer o encerramento Desse evento Dizendo que Eu e a Rosa A gente entrou junto Mas a ideia Original foi dela A gente só Tentou dar um suporte Uma ajuda Mas foi uma ideia Muito bacana Muito brilhante E eu estou muito feliz De poder participar E de estar junto Nessa empreitada Espero que continue Charles Obrigada Obrigada Quero agradecer A todos os nossos convidados A Ana Maria Fernandes Fátima Dourado Rosa Primo Cristiane Munoz Charles Feitosa Tavi Gonzalez Aline Vargas Fábio Dória Agradecer a vocês todos Com esse seminário Que realmente A gente pensou E trocou muita ideia E esse trio Ficou muito feliz Por esse encontro Revendo o Charles Me reaproximando Da Rosa Então É um salto Muito grande Que o Boca Rica Dá Com esse seminário Abrindo um mundo Mais Amplo Nesse sentido E uma caminhada Que está só começando Então quero agradecer A todos Que estiveram conosco Nos vendo Nos ouvindo Perguntando Participando Estiveram aqui conosco Todas essas três noites E a todos Que fizeram O nosso seminário Uma ação participativa Foram 367 inscritos Uma maravilha Muito bacana Todos passeando Entre Facebook E Youtube Então os nossos agradecimentos Muito especiais A Degagê Comunicação Com a Eugênia Nogueira À frente E a sua equipe Entre eles O Romário Muito obrigada Lívia Luana A VC Eventos Que tem a Valéria Cavalcante À frente Ao Adriano Mendes Que é o designer Que fez todas as nossas peças De divulgação Ao F174 Estúdio Do João Vito Na transmissão Aos parceiros Da Artífice Filmes Lua Lenká e João Aos parceiros Da produção Do Teatro da Boca Rica Jânio Martins Muito obrigada As intérpretes De Libra Tainara e Fernanda Muito boa Que bacana Essa dupla Ao Lucas Primo Filho da Rosa Primo Criador da pintura Que inspirou O cartaz E ao Arthur Pontes Que desenhou Filho do Adriano Mendes O designer Que desenhou As letras Base Do cartaz Então são Dois criadores Muito especiais Para a gente Agradecemos A todos Que atuaram Nos bastidores Deste seminário Lugares Lugares Em suas potências criativas Trabalhos Grupos Profissionais Artistas Criadores Trajetórias Essa afetação No sentido No sentido filosófico No sentido filosófico Lembremos aqui Uma metáfora Na vida Ao se fecharem As cortinas De um teatro Abrem-se as cortinas Da vida em si Para que cada um de nós Irmanado num sentimento Profundo Siga em estado De permanente criação Nos encontraremos Nos próximos encontros Que serão breves Boa noite É voé Abrem-se as cortinas Såre ele Gente, muito obrigada. Ah, é maravilhoso. É isso, assim. É isso, Deus. Meu Deus. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Foi uma ótima, essa noite foi muito boa. Todas foram boas. Foram, mas hoje foi tão intenso, né? Foi tão... Muito obrigada, gente. Obrigada. Quero ir nessa semana, o cara diz aí, ó, daqui no meu convite. É, agora era a hora que a gente ia sair, fazer o circuito. Gente, cadê esse? Cadê? 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 Estou vendo aqui que o som está lá. Registrou todos os nossos afetos. É isso. É isso. Não amém. Eu... E... M 몰�ato! Eu...